Programa TV Car Interativo, oferecimento ciclone bicicletas, seu lugar é aqui. E drogaria mais, prazer em cuidar de você e do seu bolso. Alô pessoal, bom dia, bom domingo, são 10 horas e 20 minutos, nós falamos ao vivo aqui do bairro Vila Isa, mais precisamente na rua Esmeralda, estamos realizando o TV Car Interativo itinerante, que foi tão aumentado durante a semana, enfim, nós estamos hoje em Governador Valadares, na rua Esmeralda, no bairro Vila Isa, com o programa TV Car Interativo itinerante. E você que está em casa, vem correndo pra cá, porque nós temos muitas atrações, principalmente a criançada, nós temos aqui, olha lá, algodão doce, pipoca, pula, pula, daqui a pouco eu vou pular lá também, tá bom? E tem também sorteio de brindes, eu tenho uma linda bicicleta, eu tenho uma parede de celular, eu tenho uma série de brindes pra vocês, e a sua participação é imprescindível. Inclusive, deixa eu falar pra vocês, eu tenho lá no fundo, consegue mostrar pra mim pela grua, por gentileza? Vamos ter uma imagem panorâmica do evento, olha só. Aqui no fundo nós temos os estandes da Kaczynski, nós temos estandes também da Bymotos, nós temos a estande, que é da sua concessionária, tá certo? E temos a estande da Iwan. Além do mais, nós temos aqui a LX para a brisa, que está com o estande montado também, um espetáculo, vocês têm imagens agora de cima, através da grua, né? O evento, como está acontecendo, que está um espetáculo, tá certo? E aqui, eu tenho inclusive o caminhão Sinotruque, deixa eu caminhar. Olha só, esse caminhão, atenção Vila Isa, vocês do bairro Vila Isa, aqui nós temos muitos caminhoneiros, não é isso? Hoje nós temos aqui o Sinotruque pra vocês, essa máquina fantástica que vem exclusivamente aqui pra Governador Valadares, pra vocês conhecerem, tá? Eu vou andar aqui no meio, mostrar pra vocês a nossa equipe técnica, Maurício já está por aqui também. Ei, Maurício, bom dia, tudo bom? Bom, Ken, bom dia. Maurício já está por aqui, o pessoal do Sinotruque, está aqui também o pessoal do Faizão, enfim, está todo mundo aqui. Agora eu quero que você está em casa, daqui a pouco a gente se fala, tá bom, Maurício? Deixa eu andar aqui pro lado de cá pra vocês verem. Olha só que espetáculo, aqui nós temos a Pula Pula pra Criançada, vocês estão acompanhando nesse exato momento, nós estamos ao vivo aqui do bairro Vila Isa. Olha só, nós temos Pula Pula pra Criançada, olha o pessoal está chegando, vocês que estão em casa são meus convidados, venham todos pra cá, eu quero que vocês participem comigo, tá bom? Exposição de motos da Honda by Moto, olha só que legal que está aqui. E aí, moçada, tudo bom, beleza, cara? Ken, tudo bem, galera? É isso aí, todo mundo esperando vocês, tá certo? Está muito bonito aqui, era a Rua Esmeralda, qual a esquina aqui, produtor? Esquina com a Rua Raimundo da Silveira, eu vi ali, tá bom? E eu estou esperando que vocês venham pra cá participar ao vivo com a gente, tá certo? E nós estamos com exclusividade fazendo o segundo TV Car Interativo Itinerante. E é como vocês veem lá, o palco está armado lá na frente, tá certo? Todo o pessoal do Silvio Truca, olha aqui quem está aqui também, o pessoal da LJ Parabrisas, olha só, tem uns meninos por aqui que estão correndo da câmera. Tem de todo o pessoal da LJ Parabrisas aqui, ó. Meu amigo Luciano, e aí, tudo bem? Olha só o moçado aí, ó, está vendo lá? Pode mostrar lá no fundo, lá. Está todo mundo aqui hoje comemorando esse grande evento, participe você também, venha correndo pra cá. Daqui a pouquinho eu vou ter os clubes de motociclistas de Governador Valadares, em específico a Rota 51, daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Estou esperando o pessoal da Rota 51 chegar por aqui, tá bom? E vão vir outros clubes de motociclistas também. Aquelas motos bonitas, aquelas máquinas fantásticas, pois é. Vão estar todas daqui a pouquinho aqui dentro do nosso evento. E você que está em casa, você aqui do bairro Vila Issa, quantos bairros eu tenho aqui na Redondeza? Eu tenho bairros de P, o que mais? Vila Issa, quais bairros mais eu tenho aqui, produção? Enfim, vocês que estão assistindo, venham correndo pra cá, estou esperando vocês. Tem muitas atrações, muitas coisas, muitas coisas boas, diga-se de passagem. Daqui a pouquinho eu vou subir minha posição, que é lá em cima do palco, né? Mas agora eu vou andar aqui, olha só. Você tem imagens de todos os ângulos aqui com a nossa produção, você está vendo aí? Você tem mais aqui do pátio. Daqui a pouquinho vai estar lotado com muita gente, que eu sei que vocês virão pra cá. E eu tenho ali no palco, olha, uma linda bicicleta pra sortear. Daqui a pouquinho eu vou sortear pra vocês. Olha só que legal. Eu tenho vale-compras também, enfim, eu tenho uma série de brindes pra sortear. Deixa eu subir aqui onde é o meu lugar, que eles falam, né? Então, e você que está aí em casa, vem participar comigo, vem brincar com a gente. Olha, nós temos aqui, os bares estão abertos, o restaurante Bom Paladar está aberto hoje. Você não precisa ir pra casa almoçar, não precisa cozinhar hoje, não. Dá uma folga pra Dona Maria, vem pra cá, vem se divertir com a gente. Almoça aqui no restaurante Bom Paladar. Eu quero agradecer, inclusive, a Drogaria Mais, que também é patrocinadora desse evento, que está promovendo a vinda do programa TV Car ao vivo aqui, né? Mostra pra mim a drogaria. Olha aí, bem aqui na frente, a Drogaria Mais tem sempre grandes promoções pra vocês. Daqui a pouquinho o Jessé vai estar falando com a gente também. Eu tenho ali, qual o nome? Sarah Fashion, né? Daqui a pouco as meninas vão desfilar aqui, moda fantástica pra você. Garota, menina bonita, que gosta de andar nos trinques, então. A Sarah Fashion tem moda espetacular pra você. As meninas já estão se preparando pra desfilar daqui a pouquinho pra vocês. E você que está assistindo aí todo o leste de Minas Gerais, eu quero deixar agora um abraço bem carinhoso pra cidade de Manhuaçu. Alô, Manhuaçu. E Itaubim, lá perto da Bahia. E fala perto da Bahia, eu tenho que mandar um abraço aqui pro pessoal de Baixo Guandu, Espírito Santo. Obrigado vocês que estão acompanhando a gente aí em Baixo Guandu, no Espírito Santo. Um beijo pra vocês, tá bom? Obrigado, enfim, todo o nosso leste de Minas Gerais. E lembrar que dia 8, semana que vem, tem o show do Leonardo lá em Virgolândia. Isso, alô, Virgolândia, um alô pra vocês. Coroacina, Sip Haidam, Marilac, São José da Safira. Quantas cidades acompanhando a gente nesse momento, não é isso? Tudo aqui na sua TV Leste. Rede Record de televisão. E olha, eu vou falar pra vocês. Eu estou super empolgado porque daqui a pouquinho nós vamos ter uma série de atrações aqui no palco, tá certo? E nós vamos estar sorteando um brinde. Você vem participar com a gente. Nós vamos estar dando aqui pra você combustível. Nós vamos estar dando pra você dinheiro. Nós vamos estar dando muita coisa aqui, tá bom? Depois fala o que eu pareço com aquele cara lá da outra emissora. Eu sou o Kennedy, só isso. E daqui a pouco também eu tenho a Nubinha. E olha quem está por ali também, olha só. Giovana da Vega Automóveis está por aqui. Vão estar todos participando comigo aqui no palco. E eu tenho também outras novidades ao longo da programação, tá certo? Então eu vou contar com você que virá pra cá. Nós estamos na Rua Esmeralda. Olha o clube de motociclistas que estão chegando, gente. Eu quero imagens do clube de motociclistas. Puxa pra mim, Lagrua. Olha só, está chegando o pessoal dos motoclubes. Pode trazê-los até aqui próximo do palco pra mim, tá, produção? Olha lá o fundo, vem chegando todos eles. Pessoal do motoclube, olha só que legal. Olha só que legal. Você que está em casa, não pode perder essa, de jeito algum. Olha só. Vamos dar boas-vindas pro pessoal aí do motoclube que está chegando. Dos motoclubes, não é isso? Olha só que legal, olha só. Eu fico muito feliz em ter vocês aqui na nossa casa. Pessoal do motoclube. Pode estacionar aqui na frente. Pode estacionar aqui na frente. Olha aí o pessoal do motoclube. Obrigado vocês por terem vindo. Olha só que espetáculo. Cada máquina é mais fantástica do que a outra. Chegando aqui agora do TV Car Interativo Itinerante. Você que está em casa, venha conhecer. Olha só. Obrigado vocês por terem vindo, pessoal. Muito obrigado. Está aí Rota 51. Obrigado mesmo. Esse é o carinho que a gente recebe do pessoal dos motoclubes. Que ao contrário do que muitos podem pensar por aí. Os motoclubes, inclusive, daqui de Governador Valada de toda Minas Gerais. Esse pessoal são os grandes promotores, está certo? De ações sociais em todo o país. Muitas pessoas pensam assim. Ah, é motociclista. Esse cara é doidão. Esse cara aí mexe com droga. Nada disso. Nada disso. Não tem nada disso. Essa concepção aí foi muito mal formada. Tá? É o contrário. Esse pessoal dos motoclubes, eles constantemente estão fazendo e movendo ações para ajudar instituições carentes. E a partir de hoje, aqui no programa TVK, nós vamos estar abrindo uma campanha, isso mesmo, uma campanha de arrecadação de donativos, tá? Donativos para as instituições carentes. E quem vai me ajudar vão ser os motoclubes. Olha só. A moçada toda aqui. Ô, seu diretor, posso descer do palco? Eu quero ir lá embaixo para ver eles de perto. Posso descer do palco? Então deixa eu ir lá. Deixa eu descer do palco para receber o meu pessoal aqui. Olha que legal. Olha só que legal. Tá todo mundo por aqui. Tá todo mundo por aqui. Tá todo mundo por aqui. Meu prezado, tudo bom? Obrigado. Mais uma vez vocês comigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu falar com vocês. Mais uma vez vocês comigo aqui ao vivo, né? No programa TVK. Obrigado por esse carinho, por essa gentileza de terem vindo aqui. Ô, querido, a gente agradece a oportunidade de estar aqui. A gente sabe que é a nível estadual, né? A Record, através do TVK, seu programa. Produção independente para o Estado todo. E nós estamos aqui, junto com os demais motociclistas, representando as nossas instituições de motociclismo, né? E que é um prazer muito grande. E hoje a gente vai estar aqui dando um pontapé inicial, né? Para ajudar uma campanha, uma entidade aqui do Vila Isa, que trabalha com assistência ao pessoal mais humilde, que tem aquele atendimento no tratamento do câncer. É o abrigo Boa Esperança. A gente vai lá, vai ver o que eles estão precisando mais. Para a gente desenvolver uma campanha no sentido de ajudar e melhorar os dias das pessoas. Essa é a finalidade principal. Rota 51, principalmente. Liberdade com responsabilidade. Família em primeiro lugar. E ajudar as pessoas também fazendo a filantropia de quando em vez. Muito bem. Esse é um papel muito bonito que os motoclubes fazem. Pessoal do motoclube, vem todo mundo aqui para perto de mim. Vem para cá perto de mim. Eu quero o pessoal dos motoclubes aqui perto de mim. Olha só. Vem cá. Tem o pessoal do Asas também. Cadê? Cadê Asas do asfalto? Olha só. Vem para cá vocês todos. Esse pessoal é fantástico. E aí, tudo bom, meu querido? Tudo ótimo. Hoje está sem uniforme, mas não tem problema não. Olha só quem chegou por aqui. Tudo bom? Tem um negócio de um sorteio de uma bicicleta. Eu sonhei que eu fui contemplado, cara. Então foi pesadelo. Já pensou você numa bicicleta rosinha daquela ali? Vai ficar bonito, né? Vai trocar sua bike por uma daquela. Aqui o pessoal dos motoclubes de Governador Valadares. Eu falava agora há pouco, que é o contrário do que as pessoas imaginam, né? Na verdade, os motoclubes estão sempre promovendo ações para ajudar instituições nessa forma de estar arrecadando donativos, alimentos, enfim, tudo, não é isso? Eu acho isso muito bonito. Isso é relevante. Porque senão não teria nem razão da gente existir. Nós temos que preocupar com o nosso semelhante. Porque nesse mundo nós estamos vivendo hoje, gente, todo mundo está vendo aí. É uma doença que está cada vez mais pegando todo mundo, não olha bolso, né? Então a gente tem que ajudar, porque as pessoas menos favorecidas, o Kennedy, não tem como morar longe, vem aqui para Valadares fazer tratamento e às vezes fica numa instituição que não recebe uma verba federal e nem estadual, nem tampouco municipal, e que vive realmente de doação. Então a gente tem que estar vendo isso. Você que está em casa aí, você já parou para pensar? Amanhã pode ser você, né? É, você e eu. Então nós estamos começando a partir de agora uma campanha para ajudar essas instituições e nós vamos começar hoje aqui no bairro Vila Isa, de onde nós estamos falando ao vivo, e vamos finalizar daqui a um mês no próximo TVCara Itinerante, que será realizado no centro da cidade, em Governador Valadares. A partir daí, o programa TVCara vai estar fazendo o mesmo trabalho nas cidades de Caratinga, Ipatinga, todas as cidades que nos cercam, tá certo? Onde possível for através da nossa engenharia, nós vamos estar fazendo o programa TVCara Interativo na sua cidade também, tá bom? Então você pode contratar e receber a equipe, a caravana do TVC, aí na sua cidade. É fácil, fácil. Eu quero salientar também que aqui não está só a Rota. Tem vários outros grupos que são engajados nessa campanha e nós vamos continuar. Nós vamos dar continuidade, dar sequência a esse trabalho. Com certeza. Então, mais uma vez, lembrando, nós não temos só a Rota 51, nós temos as outras instituições, como a Asas do Asfalto, quem mais está por aí? Daqui a pouco deve chegar mais, né? O Asas do Asfalto, o Guardiões, o Servilho, que é um ícone, né? Do nosso motociclismo em Valadares, entendeu? E o Roda Livre Motoclube também. Roda Livre e tal, o nosso amigo Pirata, o presidente do Rota 51, que está também motivado nessa campanha, entendeu? Então nós estamos aí para ajudar. E nós vamos precisar também da ajuda. Nós tocamos a Robiúde. Nós vamos ali, pega aqui, para levar para lá. Então é o seguinte, nós vamos lá no abrigo Boa Esperança daqui a pouco. A gente vai fazer o levantamento e ver o que mais necessitam. A partir daí, nós vamos começar de maneira mais efetiva a fazer a busca das arrecadações para poder estar levando lá para o abrigo, igual você falou, dentro de um prazo intermediário aí de uns 30 dias. Isso aí. Obrigado a vocês por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Gente, olha só que fantástica cada uma dessas motos. Olha só que lindas. São lindas, não são? São fantásticas, né? Essas motos estão aqui à sua disposição para você conhecer. Pode vir aqui, na rua Esmeralda, no bairro Vila Isa. E mais uma vez, atenção, o bairro Vila Isa tem muito caminhoneiro. Nós sabemos que tem muito caminhoneiro aqui. Você pode vir conhecer este caminhão que está aqui, que é o Sino Truque. Olha que fantástico. Agora, o mais incrível, cadê o motorista? Quer ver só que surpresa? Cadê o motorista? Oi, produção. Ah, é? Tem as imagens aí? Hum, menina. Então vai lá, começa a rodar as imagens aí que eu vou falando com ela. Vem cá, motorista. Tudo bem, você que é o motorista? Tudo bem. Eu dei o microfone, por gentileza, produção. Olha aqui, a motorista, quer dizer, a gente fala assim, de uma forma tão preconceituosa, né? Preconceito, já diz que é uma coisa muito ruim. Olha, uma mulher dirige um caminhão. Então se você dirige, eu também dirijo. Quer ver? Só confere nas imagens. Roda aí pra mim, roda aí pra mim. Vamos rodar. Roda as imagens, cadê? Eu quero ver. Esse aí foi um evento que aconteceu no posto aqui em Governador Valadajo. Vez ou? Maulice, vem pro lado de cá, Maulice. Você pode vir pro lado de cá. Você tá vendo aí, ó. As imagens do Sino Truque. Essa máquina que vocês estão vendo. Tá aqui hoje em Valadajo de novo. Você é a... Karina. Karina. E você que é o motorista mesmo, Karina. Isso, correto. Olha, gente, pode observar nas imagens que ela vai dirigir o carro. E é ela mesmo que dirige, viu? É difícil pilotar o carro. Não, super fácil, né? Então, as mulheres que estão assistindo, que queiram, e vai em frente. Então, tá vendo? É um exemplo de perseverança aí. A menina tem coragem mesmo pra pilotar essa máquina. Vou te confessar a verdade que mesmo apesar do senhor, mas não tem coragem não. Olha isso. Não tem coragem. É porque é muito fácil. O carro é totalmente, é 100% automático, não é isso? Tem ele automático e tem ele mecânico. Ah, tem mecânico também? Esse aqui hoje é mecânico. Ah, esse aqui é mecânico? É mecânico. Menino, agora assim, agora eu tô com medo de você, viu? É, são duas embaixo. Esse? Você é de patinha até aqui. De patinha aqui? De patinha aqui. Quem sabendo que você é pé quente, né, meu? Olha lá, ó. As imagens lá, as imagens lá, ó. Quem sabendo que você é pé quente, hein? É um pouquinho, né? Você gosta de caminhão? Adoro. Que legal, olha só. Então, veja bem. Esse caminhão está aqui hoje no bairro Vila Isa. Vocês que estão acompanhando. Atenção, caminhoneiros do bairro Vila Isa. Venham conhecer esse caminhão pessoalmente. O Maurício tá aqui pra dar as instruções. E se quiser, ela faz um test drive com você, não faz? Pode vir que existe. Tem muito barmanjo aí que deve estar morrendo de inveja. Vou lá nada, vou passar vergonha. Não é, Maurício? Com certeza. Gente, olha, vocês que querem conhecer esse caminhão. O telefone, vocês podem estar ligando e obtendo informações direto com o pessoal que já está aqui, né? É o código de área 331, não é isso? 319-988-1935. Maurício, eu tô aqui participando aqui com vocês do TV Itinerante, né? E com toda a equipe aqui. Vou mostrar o pessoal do Vale do Aço também que tá atendendo lá. Mostra aí pra mim, por favor, o pessoal do Vale do Aço aí. O pessoal que chegou aqui do Vale do Aço. Ali eu tenho o Leonardo, não é isso? Leandro? Fala essa confusão dos cantores, não tem problema não. Tá aí o Leandro. Ali do lado tá aquela garota lá do Faizão, não é isso? Do Faizão Resort Aquapark. Do Faizão Resort Aquapark. Nós temos ali o Jorge, de Coronel Proficiano e Timóteo. Tem o Wagner, que é de Patinga. E tem um cliente ali, que tá conosco ali. Participou do sorteio da camisa, participando do seu programa aqui de novo. Ah, é? Tá aí. Já veio até o NifoPC e tem que trabalhar pra você. Tá aí. Eu só tenho mais camisas e bonés aqui hoje também. Ah, é? Hoje a gente vai sortear mais camisas e bonés aqui. Cadê o som no retorno aqui das caixas? Cadê? Não tô ouvindo o som aqui no retorno não, produção. Solta aqui pra mim, por favor. Não, no trio. Não tô ouvindo. O pessoal não tá ouvindo o que a gente tá falando? Depende do trio lá. Então, muito bem. Tá aí falando um pouco do Sinotruco. Tá aqui o Sinotruco. Portanto, você pode vir conhecer pessoalmente essa carreta. Pode fazer o test drive aqui com a... Carina. Carina. Carina tá aqui pra te dar uma instrução, uma verdadeira aula de como se conduzir um caminhão. Não é isso, Carina? Correto. E daqui a pouco eu falo mais com você. Tá ok. Não tô aguardando. Tá certo. Sucesso pra você. Tá aí, pessoal. Vocês estão em casa, tem correndo pra cá. Deixa eu ver, tem muita criança lá brincando. Deixa eu andar aqui na rua, porque na verdade, né, a gente veio aqui fazer todo esse auê pras pessoas conhecerem o TV Car de perto. A nossa expectativa é exatamente essa, de encurtar a distância do programa TV Car com você, telespectador. Então, nós queremos estar próximo de vocês. Olha aqui, tem muitas crianças lá e eu vou pular aí também. Dá pra eu pular aí? Dá pra eu pular aí também? Eu posso cortar a fila? Posso cortar a fila? Posso cortar a fila? Chegando aqui, olha. Muitas pessoas... Meu amigo Servilho já tá por ali. O som cortou. Bota o som aí da caixa pra mim. Tudo bem, Servilho? Tudo bem demais aqui? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Obrigado você por ter vindo. Pô, nós estamos sempre aí na ativa, né? Onde precisar da gente, nós estamos aí pra fazer. E como o Satorninho já te falou ali, nós estamos na campanha aí. O lá, o... O sol do câncer aí tá precisando lá. O Satorninho tá precisando de donativos. As pessoas quiseram ajudar. É aqui no São Raimundo mesmo. É fácil chegar lá, olha. Estão precisando de tudo o que precisar. Com certeza. Vocês que estão aí, por favor, ajudem nessa campanha. Porque nós precisamos muito da sua ajuda pra ajudar essas instituições. Não é, Servilho? É, tem que... Todo mundo tem que cooperar. Todo mundo tem que cooperar. Porque o nosso irmão mais sofrido, ele tem que... Né? Quem devia fazer, pode fazer. É isso aí. Tá aí, então, portanto, esse é o Servilho do Motoclube. Obrigado você. Deixar a donativa. Nós vamos fazer direitinho. Domingo que vem a gente vai estar explicando como você poderá participar com a gente. Tá bom? Olha, o negócio é o seguinte. Eu vou pro intervalo comercial, mas eu volto já, já. Muitas pessoas chegando por aqui. Nós estamos ao vivo, como eu tô dizendo pra vocês, aqui na Vinalda, no bairro Santa Rita. Então eu quero que você venha pra cá participar com a gente. Por favor, venha. E se você vier, já pode trazer... É no Vila Isa. Eu disse o quê? Eu disse outra coisa? Perdão, é Vila Isa. No Santa Rita, sim, nós iremos fazer em breve. Mas hoje nós estamos no Vila Isa. Olha como tá bonito. Olha as imagens, que bonito. Olha quantos estandes tem aqui. Venha conhecer uma dessas motos que pode ser sua, tá bom? Eu vou pro intervalo comercial. Mas eu volto daqui a pouquinho com mais TV Car Interativo Itinerante. Obrigado vocês do bairro Santa Rita, pela Vila Isa, pelo carinho que estão recebendo a nossa produção aqui. Vou pro intervalo, mas volto já, já. TV Car, negócio pra gente, é coisa séria. Volto já, já. Programa TV Car Interativo. Oferecimento. Ciclone Bicicletas. Seu lugar é aqui. E Drogaria Mais. Prazer em cuidar de você e do seu bolso. Gráfica Arco-Íris. Todo tipo de impresso que você ou sua empresa precisa. Blocos em geral. Cartões, cartazes, panfletos, diversos ímãs, folders, calendários, mala direta e muito mais. Todo tipo de impresso com a mais avançada tecnologia do mercado. Buscamos e entregamos seu material em qualquer lugar da cidade. Gráfica Arco-Íris. Rua Venceslau Brás, 1419 Santa Rita, Valadares. Tela impresso, 3277-2483. Só esta semana. E é só na Autopeças dos Santos. Amortecedor dianteiro original Voo, R$ 70,00. Amortecedor traseiro original Voo, R$ 60,00. Autopeças dos Santos. Tudo para o seu automóvel. Estabilite Car. Serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão em geral. Especializada em reforma de amortecedores para veículos nacionais ou importados. Com tecnologia de ponta. Preparação para rebaixamento de suspensão de veículos. Seu automóvel rebaixado com o mesmo conforto de antes. Serviço com garantia. Buscamos e entregamos seu automóvel a domicílio. Estabilite Car. Rua Israel Pinheiro, 4.552, bairro de Lourdes, Valadares. Telefone 382-1859. CNHTC possui seis linhas modernas para produção completa de veículos de padrão mundial e uma capacidade anual de produção de 150 mil veículos. Para cada tipo, a CNHTC possui uma série completa de produtos e é a empresa que tem a maior variedade de modelos de caminhões para serviços pesados na China. Sino Minas Caminhões Minas Gerais Na SS Autopeças você encontra todos os tipos de peças para o seu carro, nacional ou importado, de todos os modelos. Na SS Autopeças é você quem decide a forma de pagar, à vista com até 28% de desconto ou a prazo, com várias formas de pagamento. A SS Autopeças trabalha com vários cartões e entrega rápida em toda a cidade. SS Autopeças, há mais de 20 anos, garantia de qualidade e bom atendimento. Rua Israel Pinheiro, 4.663, bairro de Lourdes. Credibilidade e tradição não se conquistam da noite para o dia. Vidraceiro do Norte, tudo em vidros e acabamentos. Janelas, box, vidro temperado e acrílico. E atenção, o Vidraceiro do Norte entrega para todo o leste de Minas. Vidraceiro do Norte, agora também em Caratinga. Ligue e faça um orçamento. Vidraceiro do Norte, em vidros, o Forte. Rua Espírito Santo, 252, bairro de Lourdes, Governador Valadares. Asprotec, Associação de Proteção ao Carro. Proteja-se automóvel contra colisões, incêndio, furtos, roubo e cobertura para terceiros. A Asprotec tem um atendimento personalizado com assistência 24 horas em todo o território nacional. Aqui, o associado tem muitos benefícios e convênios com principais empresas, como postos de gasolina, loja de pneus, saúde e muito mais. Asprotec é proteção garantida. Agende uma visita com nossos representantes. Ligue agora, 3279-0020. Asprotec. Óticas Voo Livre. Todas as marcas e modelos de grau ou solar, adulto e infantil, com lindas armações que encaixam no seu perfil. Marcamos seu exame de vista na hora com até 50% de desconto. Parcelamos seus óculos em seis vezes no crediário ou cartão Visa e Mastercard. A vista é 15% de desconto. Óticas Voo Livre. Com prazer em atender bem. Rua Israel Pinheiro, 2566 Centro, Valadares. Telefone 3271-4278. Programa TV Car Interativo. Oferecimento. Ciclone Bicicletas. Seu lugar é aqui. E Drogaria Mais. Prazer em cuidar de você e do seu bolso. Tá aí pessoal, de volta mais uma vez. Pede a produção lá pra mim do som lá, tá contradizendo aqui comigo. Isso, solta o som aí no PA pra gente. Solta o som no caixa aí, tá certo. De volta com vocês mais uma vez. Eu falo do Vila Isa, ainda aqui na Rua Esmeralda, onde o programa TVK tá sendo realizado hoje. O TVK e Tinenat. Você que tá em casa, não perca tempo. Vem correndo pra cá. Eu tenho ainda sorteio dessa bicicleta. Eu tenho bolsas da Dayone. Eu tenho camisas da Sinotruque. Eu tenho telefone celular. Aqui do pessoal da... Qual o nome? Ponto X celular. Tá certo? E tem também outros brindes pra sorte. Ah, vem correndo pra cá. Vem participar com a gente. Vem conhecer essas motos fantásticas. Olha só que legal. Quantas motos bonitas que nós temos aqui hoje, hein. Que legal, hein. Que fantástico. Tá aí você vê agora as imagens do evento. Tá um espetáculo. Você que tá em casa, vem pra cá. Você que é caminhoneiro, quer aprender a dirigir caminhão, vem pra cá. Você que quer ganhar brindes, vem pra cá. Eu posso tirar esse blazer, produção? Eu tô quase morrendo aqui. Vem aqui, querida. Você quem é? Tudo bem, Cíntia? O microfone da Cíntia, isso. Chega pra cá, Cíntia, por favor. Cíntia, 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 Cíntia. O que você veio fazer? Nós vamos apresentar a nossa loja, Sara Fashion. É, claro. Sara Fashion tá aqui com a gente e vai dar pra vocês... São... Como é que são? São três brindes? Três brindes de 50 reais. Três brindes de 50 reais. Agora vocês vão ver a mulherada bonita aqui do Vila Isa, né? Tá mais que na hora de mostrar. Cadê? Traz as meninas pra mim. Cadê as meninas? Vem desfilar aqui na frente. Vamos começar pela Bia. Ô, Bia, vem aqui, Bia. Deixa eu ver você. Vem aqui no centro aqui. Olha só. Você que é mulher, que é caprichosa, gosta de andar bonita. Olha só, na moda. Essa aí é Bia ou Beatriz? É Beatriz. É a Beatriz. Olha só. Que roupa bonita que ela tá usando, hein? É a coleção Outono Inverno. Olha só. Solta a música pra gente aí, DJ. Solta a música pra gente aí, DJ. Vai. Pra Bia desfilar. Olha só. Essas confecções de vocês não são próprias, não são feitas por vocês, não. São de fora, não é isso? São de fora. Olha só. Você tá vendo aí a Beatriz desfilando. Roupa bonita aqui da Sarah Fashion. Nós vamos estar sorteando pra vocês. São três... São três brindes no valor de 50 reais cada um. Três brindes no valor de 50 reais. Cadê a música, DJ? Cadê a música pra mim? Ao vivo é assim. Tem tudo isso, né? A gente vai aprendendo. A música do som aí, do carro do som. Solta aí pra mim, do carro do som. Solta a música pra mim, carro do som. Solta pra ela desfilar. Mostra pra mim, produção. Pode mostrar agora. Corta pra mim, Xande. Mostra a Bia com essa roupa linda. Os calçados também são daqui, não? São. São da Sarah Fashion. A coleção todinha é da Sarah Fashion. A Bia vestindo uma saia. Uma saia de corinho, né? Uma saia de corinho. Com uma blusa. Com uma blusa, assim, bem sofisticada. Sandália da marca Renata Melo. Olha só que lindo, que fantástico. Tá? E portanto, essa peça de roupa que você vê, você encontra à venda aqui na Sarah Fashion. Na Sarah Fashion. Cadê a outra modelo? Traz a outra modelo pra mim. Quem é a outra modelo? É a AXA. Como é o nome dela? AXA. AXA. Esse nome é bem diferente, né? É bem diferente. Tá aí a AXA atrás de você, cinegrafista. Chegou a AXA agora. Olha só. Bonita. A Bia ainda tá desfilando pra você. Agora você tem a AXA. Aliás, elas ficam bonitas do lado das motos, né? Ficam, né? As motos ficam bonitas do lado delas. Olha só. A AXA tá usando o quê, querida? A AXA tá usando uma mini veste. Também na coleção outono-inverno. Olha só que legal. Você encontra também aqui na Sarah Fashion, né? Na Sarah Fashion. Também temos acessórios, bolsas, brincos, pulseiras. E a Sarah que é a proprietária, no mínimo, né? É a Ruth. A Sarah é a pequena, vai desfilar logo. A Sarah é a filhinha. Traz a filhinha. Traz a Sarah pra gente vir a desfilar. Vem cá, Sarah. Olha lá, Sarah. Sarah agora ao vivo aqui no TVK. Você sabe que o TVK é tudo, né? O que a gente tá tentando fazer é interatividade com os bairros, com as cidades. E hoje nós estamos falando ao vivo aqui do Vila Isa, onde você acompanha agora o desfile de modas da Sarah Fashion. Daqui a pouco tem mais coisa pra você, tá bom? Agora eu tenho a Sarah. Essa aí que é a Sarah. Essa é a Sarah. Tem roupa infantil também aqui, né? Temos, temos roupa infantil, temos calçados. Olha só. Preste bem atenção porque a partir de agora você pode participar. São sorteios de três vale-compras no valor de 50 reais. 50 reais. Atenção, você que tá em casa, como é que vai fazer? Qual vai ser o critério pra você ganhar esse prêmio? Olha, temos que, vamos sortear pra primeira pessoa que aparecer aqui no palco e disser endereço e o telefone da loja. Não vale você esconder na frente, não. Não vale olhar ali, não. A primeira pessoa que vem aqui falar o endereço da Sarah, fecha aí o telefone e vai ganhar o primeiro brinde de 50 reais. Se tiver alguém aí, pode vir correndo pro palco. Quem quer ganhar o seu... Olha, o outro também tá avisando, olha só, todo mundo correndo. Tem que vir com a... Ela já subiu o primeiro, olha. Pera aí que tem mais brinde, tem mais. A Sarah, a Sarah. Vem cá, olha só, olha só que coisinha, Margarida. Agora é Letícia. Essa que tá sendo filmada é Letícia. Também tá representando a moda infantil. Olha só, Letícia, que gracinha. Então aqui nós temos roupa infantil e adulta também. Adulto, masculino, feminino, calçados, bolsas, acessórios. Que legal. Pode vir cá a primeira participante que vai falar. Então vem cá, você vai ganhar os 50 reais, vai ganhar os brindos, você tem que falar. Qual é o seu nome? Yasmin. Então fala pra mim, endereço. Com a Esmeralda, 1910, 3, 2, 3, 2, 2, 6, 72, 7, 2, 6, 7, 2, 2, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 7, 2, 6, 7, 2, 7, 2, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 8, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 8, 6, 7, 2, 7, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 8. Daqui a pouquinho a gente vai sortear os outros dois brindos, tá certo? A gente vai seguir na programação. Seu nome é? Cíntia. Obrigado você por enquanto. Tá, Cíntia? Pode dizer vocês dois, daqui a pouco eu falo com vocês. Gente, vamos lá. Deixa eu fazer pra vocês. Tem ofertas aí? Se eu não me engano, André Veículos e Dantas, não é isso? Deixa eu rodar pra vocês. Enquanto isso, a gente faz um preparativo rapidinho aqui pra gente fazer as brincadeiras no palco, tá bom? Então vamos lá comigo, vamos lá comigo. Confere as ofertas André, André Veículos e Dantas. Roda a VT pra mim, eu volto já já. De volta com mais ofertas pra vocês. Eu falo do André Veículos. Tudo bem com você, Alexandre? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá pras ofertas. Primeira oferta que eu tenho é um gol quadrado. É, gol quadrado, Kennedy, bem conservado, 1.0, ano 94, saindo apenas por R$ 7.500. R$ 7.500, a segunda oferta é um escorte, é isso? É, escorte, hobby, também 1.0, saindo apenas por R$ 6.900, ou uma pequena entrada e mais 36 vezes R$ 249. Legal. Aqui eu tenho outro gol quadrado, olha só. Gol quadrado também, porém, 1.6, a gasolina também, todos os carros são gasolina. E PVA 2012, todos estão quitados, saindo apenas por R$ 7.900. R$ 7.900. R$ 8.900. Pálio? Pálio é EDX, 4 portas, básico, preço à vista R$ 9.900, ou podendo financiar em 48 vezes, saindo em 350, em 48 vezes. Muito bem. Uma pequena entrada e mais 48 vezes R$ 350. Muito bem. Depois eu tenho o que? É um vermelho, que carro é aquele? Aquele é um Porsche, um Indy, duas portas, básico, ano 95, saindo aí por R$ 7.500, ou uma pequena entrada, mais 36 vezes de R$ 319. Boa. E depois eu tenho o que? A Saveiro. A Saveiro, super surf, completa, com mais banco de couro, saindo apenas por R$ 21.000. É isso aí, para obter informações, liga agora aqui para o André Veículos, o código de área é 33, telefone? 3, 2, 2, 5, 4, 5, 4, 7. Ou o celular? 9, 9, 0, 5, 3, 8, 8, 7. De volta e com mais ofertas, eu falo da Dantas Car, tudo bem, Adriano? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá para as ofertas, primeiro carro é Gol? Isso, é o Gol, raridade, quatro portas, 1.6 MI, com direção hidráulica, Kennedy. Carreando R$ 99, e o preço dele é R$ 13.900. Picape-estrada? Agora o Picape-estrada 2008, flex, com quatro pneus novos, carro muito bom, Kennedy. Esse carro, o preço dele é R$ 21.900. Palio? Agora é um Palio, 96, duas portas, com rodas de liga leve e trava. Esse carro está por R$ 8.900, uma pequena entrada, mais 48 parcelas de R$ 289. Paraty? Paraty 2003, 1.6, completar, carro muito bom, procedência excelente, por R$ 22.900. R$ 21. Agora é um Fit1 96 FP, com vidro elétrico, trava, esse carro é muito novo também, Kennedy. E o preço dele é R$ 8.000, uma pequena entrada, mais 48 parcelas de R$ 249. E fechando a nota, é o Celta? Agora é o Celta Life, quatro portas prata básico, esse carro por apenas R$ 21.000. Ligue para cá agora, eu obtenho informações, código de área 33. 3275-5998. E o celular, né? 9987-5282. Lembrando, Kennedy, que a gente está comprando carro acima de R$ 2.000, viu? O melhor preço da cidade. Acima de R$ 2.000 ou acima do ano R$ 2.000? Acima do ano R$ 2.000, desculpa. Tá certo. Tá aí de volta com vocês, mais uma vez, ainda ao vivo aqui, de Governador Valdez, no bairro Vila Isa. Na Rua Esmeralda. Você que está em casa, vem participar com a gente. Vem cá, eu tenho um sorteio de vários preços. Deixa eu falar aqui, olha, Luiz Carlos Viana perdeu a sua carteira com todos os seus documentos aqui no bairro Vila Isa. Eu gostaria que alguém que tiver encontrado ligasse para este número, olha, 9905, vou repetir, bem lento, tá? 9905-14, perdão, 16-14. 9905-16-14 ou 8441-7271. 8441-7271. Luiz Carlos Viana perdeu todos os seus documentos. Por favor, ajuda aí quem encontrou, tá bom? Vamos lá, meu Zé, o Zé aqui com mais programação. E você que está em casa, vem correndo para cá. Olha, eu tenho que mostrar a MC, é o nome da empresa, é, deixa eu olhar, deixa eu olhar aqui. Vou pegar a colinha, estava no meu bolso, tinha algum lugar aqui que eu guardei, não sei aonde. Tá, mas enquanto eu não faço a colinha, eu queria falar aqui, olha, dessa empresa, a Mega Eventos, isso mesmo que está participando com a gente, você que vai precisar de aluguel de brinquedos para a sua festa, para o seu evento, lembre-se desse nome, Mega Eventos. O telefone é 8855-3513. Código de área é 33-8855-3513. Um abraço especial aí, obrigado, desde já, muito obrigado mesmo, Helder. Obrigado, Helder, por gentilmente ceder esses brinquedos. Olha, pipoca, algodão doce, pula-pula, é tudo de graça, você que está em casa, traga suas crianças para cá, vem se divertir com a gente. Nós vamos até uma hora da tarde aqui brincando, tá bom? Enquanto a gente brinca aqui, não brinca, brinca aqui, não brinca, vamos falar sério, sabe o que que é? Todo mundo aqui sofre dos males, de doenças, sempre precisando de medicamento. Quando vai comprar medicamento, você tem que escolher a farmácia certa. Quer ver só, por que que eu falo a farmácia certa? Porque eu tenho o meu amigo Gessé, que está lá dentro da farmácia da Drogaria Mais, que está participando com a gente. Gessé, com você, fala meu filho. Bom dia, Kennedy, você que está em casa agora, vamos falar de coisa séria? Falar de coisa séria é falar de economia, falar de economia na hora de comprar os seus medicamentos, é só no endereço da economia, que é Rua Esmeralda, número 1923, no Vila Iza. Aqui nós estamos te aguardando com estacionamento próprio, loja climatizada, e por esse conforto todo, você alcança uma economia de 25% a 80% na hora de comprar os seus medicamentos. É isso mesmo, economia de verdade na hora de comprar os seus medicamentos, é só aqui na Drogaria Mais. Está aqui, ó, Cimegripi, de R$ 22,90 por apenas R$ 7,90. É isso mesmo, colírio teuto, de R$ 9,30 por apenas R$ 5,90. Nevralgex, para dores musculares, é isso mesmo, de R$ 10,50 com 30 compromissos por apenas R$ 4,90. Vamos entrar aqui agora dentro da Drogaria Mais, onde você também pode conferir aqui também. Nossos atendentes estão todos aqui um pouco estímulos, mas pode ficar à vontade aí, pessoal. Temos aqui, ó, Vitacênio, é isso mesmo. A correria do dia a dia leva ao desgaste físico e mental. Não adianta, na alimentação diária ninguém consegue extrair as vitaminas e os minerais necessários. Vou combater aquela fadiga, né? O estresse, canseira, né? Mas eu tenho a solução, vou aparecer para você aqui no seu visor aqui agora, ó. Vitacênio, polivitamínico e poliminerais, é isso mesmo. Na farmácia da sua esquina aí, da sua casa, careira, né? Você chega lá e só dá 10% de descanso. Só tem 10% de descanso. Só tem 10%. A Drogaria Mais te dá um desconto super especial no Vitacênio de R$ 50,34 por apenas R$ 34,90. É economia real, é economia de verdade e você sente a economia no bolso. Vou repetir para você, ninguém vende medicamentos mais baratos que a Drogaria Mais. Quer comprar medicamentos bem mais baratos? 3, 2, 7, 3, 10, 33. Esse é o telefone da sua economia na hora de comprar seus medicamentos. É com você, Kennedy. É isso aí, grande Gessé. Grande figura, todos a conhecem, Gessé. É um grande empresário hoje aqui no bairro Vila Isa, aliás, em Governador Valadares. E também está nessa parceria com o programa TVK. É um dos responsáveis pela vinda do programa TVK aqui no bairro Vila Isa. O pessoal do bairro Vila Isa, o pessoal de bairros vizinhos do Vila Isa, por favor, se aproximem, cheguem mais. Venham até aqui que eu tenho vários brindes para sotear para vocês. Eu quero brincar com vocês. Nós vamos ficar ao vivo até o meio-dia, mas o evento vai continuar até uma hora da tarde. E nós temos lá. Pula, pula. A grua tem como mostrar lá para mim? Tem como mostrar lá? Consegue ter imagens aí para mim, por favor? Olha só. Lá a criançada está se divertindo à vontade. É tudo de graça para a criançada. Olha que legal, olha que legal, olha que legal. Olha só que legal. Você pode, com certeza, vir aqui que você vai brincar gratuitamente. Todas as crianças que estão ao redor aqui e estão acompanhando, venham, peçam a mamãe, peçam o papai para trazer você para cá. Afinal de contas, tem pipoca, tem algodão doce, também tudo de graça para você. E tem o sorteio de brindes. Daqui a pouco eu vou sortear essa bicicleta. Que linda, olha só. Oferecimento, a loja de bicicletas, esqueci o nome. Perdão, professor. Eu esqueci o nome. Vamos, vamos lá. Deixa eu olhar. Antes de fazer o sorteio e as outras bênçãos, olha, eu tenho camisa. Atenção, caminhoneiros do bairro Vila Isa. Atenção, caminhoneiros do bairro Vila Isa. Quem chegar aqui para conhecer o caminhão Sinotruque, eu tenho quantas camisas, hein? Eu tenho cinco, parece. Uma, duas, três, quatro. Tem só quatro. Na verdade, tem só três, porque uma é minha. Mentira, estou brincando. Cinco camisas e cinco bonés do Sinotruque. Olha só que legal. Nossa, que boné bonito. Me dá um, gente. Olha, Maurício, me dá um, cara. Me dá um boné desse para mim? Então, olha, vocês que estão aí, você que tem carteira para automóvel é D, para caminhão é D, não é isso? Desculpa a falta de conhecimento do cara que faz o programa de carro, não conhece, né? Ou D ou E, né? O meu é F, de avião. Mentiroso. Não sei que não, é mentira. Ó, cala a boca. Deixa eu falar para você, F de filho lindo. Deixa eu falar para você que está em casa, vem correndo. Cala a boca, seu diretor. Estou apresentando o programa e eu estou ao vivo, no bem do Vila Issa. Vamos embora. Segue, segue, então. O pessoal fala que eu sou doido, sabe? Quando eu encontro as pessoas na rua, eu fico assim, Kennedy, você parece que é maluco, bicho. Do nada você começa a rir e a gente não sabe nem do que você está rindo. Mas é porque o pessoal da produção fica aqui, ó, conversando comigo aqui nesse negocinho aqui, ó. Entendeu? E aí, ah, meu filho, você não faz ideia do que sai aqui, do que falam aqui. Ah, se eu coloco isso no ar. Dá para todo mundo na rua. Pessoal, olha, deixa eu falar para você. Você que está em casa, vem participar comigo. As primeiras três carteiras, três não, quatro. As primeiras três, quatro, as primeiras quatro carteiras, categoria D, que faça test drive no Sino Truque e que seja caminhoneiro, vai ganhar uma camisa e um boné da Daiwan. Ó, perdão, da Sino Truque. E vai levar também uma bolsa da Daiwan. Olha que bolsa legal, meu. Aí eu quero uma, viu, pessoal da Daiwan? Aí eu quero uma para mim também, olha. Super legal, bicho, super transada. Olha só que legal, cara. Muito legal, né? Então, vou estar dando para vocês. Vamos ver quem chega aqui, vamos ver quem chega aqui. Os quatro primeiros caminhoneiros podem vir cá no palco. Ó, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Chega, vem correndo para cá, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma matéria que vocês precisam acompanhar. Uma matéria muito legal, muito legal. É a inauguração da mais nova concessionária no Vale do Aço, na Avenida Brasil. É isso mesmo? Lá no bairro Iguaçu. Eu estou falando da Parque Veículos. Mais uma loja sendo inaugurada. Meu querido amigo Vaguinho, braço para você. E deixa eu lembrar, preste bem atenção para você. Preste bem atenção. Você que está procurando emprego, você que está querendo trabalhar como vendedor de automóvel, trazer, apresentar o currículo para a gente no local, na Avenida Brasil 3.888. Nós estamos contratando vendedores, tá bom? Avenida Brasil 3.888. Leve o seu currículo lá amanhã, não perca tempo. Quer trabalhar? Você não pode não, Marcos. Eu preciso da você na grua aí. Cala a boca. Você que precisa trabalhar, Avenida Brasil 3.888. Traga seu currículo. Você é homem ou você é mulher? Estamos contratando vendedores, tá bom? Bom salário, meu. Boa comissão também. Estou esperando. Agora vamos lá para a inauguração da Parque Veículos do Vale do Aço. Aí, Patinga, você confere agora aqui no programa TVK. Roda para mim, VT, e eu volto já já. Vamos lá. Bom pessoal, eu falo agora do Vale do Aço, mais precisamente aqui da Parque Veículos, nova concessionária Lifan de Ipatinga. E você, a partir de agora, está mais do que convidado a vir conhecer esses modelos fantásticos que nós temos aqui, com os preços muito em conta. Afinal de contas, aqui nós procuramos fazer o melhor negócio para você. A partir de agora, você fica conhecendo um pouquinho mais da Parque Veículos, a segunda loja aqui no Vale do Aço. Concessionária dessa vez, Lifan, é o grupo parque veículo invadindo o leste de Minas Gerais. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho desse povo bonito e dessas marcas fantásticas. Acompanhe comigo e eu volto já já. De volta com vocês e com, aliás, com não, na inauguração da Parque Veículos. Parque Veículos do Vale do Aço, em Patinga e Cacá, como é que vai? Tudo bom, Cacá? Tudo bem? Sabe que é um prazer estar sempre com você, né, meu? E você está sempre em evidência aqui no programa TVK. É a inauguração do Parque Veículos em Goiães, é a inauguração do Parque Veículos no Vale do Aço, agora a segunda Parque Veículos no Vale do Aço e o mês que vem em Valadares, né, meu? Esse é mais um empreendimento para, realmente, para mostrar que a gente veio para o Vale do Aço para ficar. Com força, né? É. Se alguém tinha alguma dúvida que uma loja só não estava boa, agora a gente tem duas lojas no Vale do Aço. Muito bem. E só lembrando para vocês aqui é o seguinte, gente, preste bem atenção. A nova loja hoje, Parque Veículos, é concessionária Lifan. Fica na Avenida Brasil, é isso, homem? Avenida Brasil número 600, né? Próximo aqui a tudo, uma avenida movimentada, um excelente ponto, com acessibilidade incrível. E firmando, mais uma vez, que segunda loja no Vale do Aço e Valadares, posteriormente, aí, acredito que em 20, 30 dias. As expectativas para o Vale do Aço, pô, nós já temos concessionária Cherry, não é isso? Agora nós temos a Lifan e a EFA. Quais são as expectativas que vocês têm para o mercado aqui do Vale do Aço? Olha, inclusive, hoje, a gente está finalizando o mês, a gente está ficando em quinto emplacamento no Vale do Aço, né? A gente está vendendo Cherry, aproximadamente 30, 35 Chers, né? Lifan, a nossa meta, esse mês a gente emplacou 6 Lifans, sem ter a loja. Com a loja aberta, a gente imagina por volta de 20 Lifans, né? Então, a tendência é só o crescimento, né? Carro não vai faltar, né? Os carros aqui a gente está tendo a pronta entrega, todos os modelos. Aí, a coisa mais importante disso tudo, além de se falar de vendas de automóveis, é exatamente a garantia e a assistência técnica que nós temos toda ela aqui preparada para os nossos usuários, não é isso? Todos os carros chineses, a garantia são 3 anos, alguns modelos agora, como o S18, são 5 anos, para firmar o produto chinês, para tirar o passado dos produtos chineses. Hoje não, hoje a gente tem um pós-venda agressivo, a gente não tem um problema de pós-venda. Eu estou aqui há 4 meses e não tenho um cliente para chegar e falar que não foi atendido, não cumpriu os prazos combinados. Então, está tudo perfeito, né? Tudo maravilhoso. Tudo dentro da expectativa. Lembrando você mais uma vez, a negociação aqui na Lifan também não foge das regras que nós temos no grupo Parque Veículos. Ou seja, aceitamos o seu veículo usado na troca, né? Carro, bicicleta, papagaio. A soca também vai, de lambuja, né? Não tem muito valor, não vai, vai. E aceitamos também, claro, temos toda uma forma de financiamento e aceitamos carta de crédito, né? Eu queria frisar uma coisa aqui, as pessoas ainda têm dúvida a respeito por nossos carros serem importados, entre aspas, importados, né? Está fabricado aqui no Uruguai, estão pertinho. O imposto é diferente, mas o imposto é igual, as peças são mais baratas, as peças a gente tem todas à pronta entrega, né? Então, tirar essa incógnita, né? Essa coisa que as pessoas ficam... Essa dúvida, que realmente o imposto é o mesmo, o seguro do carro é compatível com o mercado. Então, a gente está aqui, né? Com mais uma loja, né? Tudo isso é muito prático e muito fácil para você. A partir de agora, você tem Vale do Aço e Patinga, especificamente falando, na Avenida Brasil, a nova loja Lifan, não é isso? Número 600. Número 600. Agora, o telefone para você que tem dúvidas, embaixo aparece no vídeo, é o código diário 31, Cacá. 3826-0200. Está fácil, é só você conhecer a Lifan Parque Veículos no Vale do Aço. De volta na solenidade de lançamento, inauguração, como queira. Café da manhã, aquela recepção maravilhosa para todos os impatingueiros que agora podem desfrutar da nova concessionária Parque Veículos. Mas é a segunda já no Vale do Aço. E essa, como eu disse anteriormente, é a Lifan. Aliás, como disse o Cacá também, agora eu estou aqui com o dono da boiada. Tudo bem, Vaguinho? Tudo bom, Kenneth? Vaguinho é nosso diretor, proprietário do Grupo Parque Veículos, terceira e a quarta vem no mês que vem para Valadares, né? Se Deus quiser, depende de você, né, Kenneth? Depende da gente. A gente não pode deixar de falar da quarta concessionária que já chega em Governador Valadares, que é a Thierry. Mas vamos falar dessa hoje, que inaugura, que abre as portas oficialmente aqui na Avenida Brasil, no bairro Ibaçu, é isso? Sim, Kenneth, graças a Deus, né, estamos inaugurando a Lifan Motors, que é uma área do segmento da importação da EFA, que é a de Goiás, né? A Lifan é uma outra marca, porém o importador é o mesmo, né? A mesma é a EFA Motors. Mas a Lifan chegou no Vale do Aço para ter a loja própria, com serviço completo, oficina, pós-venda, peças, tudo. Revisão completa, uma concessionária completa como todas. Eu acabei passando a ser um dos usuários da marca Lifan, dias de passagem, um espetáculo, um espetáculo. Precisei, por acidente, um incidente aconteceu, um motociclista bateu no meu carro, quebrou o farol, precisei da lanterna, foi menos de oito horas, já estava lá para mim. Tinha estoque, despachamos, né, Kenneth? Espetacular, gostei muito dessa delimente. Isso realmente é verdade, a preocupação de todas as marcas que a gente representa é ter o pós-venda eficaz, o mais rápido possível, tudo. Lógico que a gente, às vezes, não tem tudo disponível, tudo de um carro, mas as peças de uso normal temos em estoque permanente. Igual o seu carro, você pediu uma lanterna, tinha na hora, amortecedor, freio, pau, sistema de motor, tudo, tudo, a gente tem em estoque permanente. É uma assistência técnica garantida e, olha, facilitada. E agora, abriu um novo precedente também, né, a gente estava falando de conforto, qualidade, um carro como esse, Lifan 620, completo, com ar, direção, vidro, trava, airbag, duplo, freio ABS, banco em couro, setas no retrovisor, rodas de liga, assim, top, 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 top de linha. Quando a gente fala, abriu um precedente, é aquele que, como é que pode tanto conforto por um preço hoje de promoção aqui na loja, R$41,900? Isso. É, o que nós não tínhamos no Brasil disponível, né, Kent, quando a gente ia comprar um veículo, sempre era aquela situação, a partir de tanto, você quisesse, você colocava os opcionais, os níveis de segurança que hoje é exigido, por exemplo, existem pessoas que agregam veículos a empresas, e as empresas hoje, elas já, simplesmente, elas batem na tecla. É necessário que o carro tenha que ter airbag e ABS, porque a segurança do condutor, a segurança de que tem que estar sendo, né, transportado naquele veículo, isso hoje é básico. Então, na China, pra, 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 pra os veículos, isso é o básico. Então, o básico pra nós é ser completo, né, Kent. É sinônimo de luxo, né, com pouco. É sinônimo de luxo, os carros vêm completos com tudo. E esse é o luxo que o brasileiro já merecia, né, Wagner? Isso, claro. No caso da Lifan, os carros são do Mercosul, né, não tem incidência de IPI, são fabricados no Uruguai, não tem nada. Então, eles vêm, são montados no Uruguai, vêm pro Brasil, ele faz parte do Mercosul, isso faz com que o preço fica muito atrativo. Quem anda no carro? Igual você falou que você tem, né, Kent? Você tá louco. Você possui um 620, um Lifan, um sedã, realmente o carro é muito bom, não sendo... Eu pretendo colocar o segundo na garagem, viu, o segundo, não é trocar, não, é colocar o segundo na garagem. Um espetáculo de carro, eu posso assinar embaixo e aprovar. Adorei. Agora, vamos lá. Boas-vindas, eu sou praticamente de casa do Vale do Aço, boas-vindas ao Vale do Aço, sucesso pra nova loja Lifan. Obrigado, Kent, obrigado. E agora, vamos aproveitar e lembrar aqui uma coisinha rapidinha, o Vaguinho foi um dos destaques na festa do Grupo Leste de Comunicações, na entrega do Proféu Arte Opinião da minha querida amiga Tessa Damasceno, que aconteceu a semana passada, você acompanha as imagens. E olha, só pra lembrar, nada mais justo do que lembrar disso aqui, que ele recebeu um troféu por se mostrar um empreendedor de sucesso, porque quatro lojas em menos de um ano, não é pra qualquer um não, não. Não é fácil não, né, Kent? Quatro concessionárias em menos de um ano. Muito trabalho, se não tiver ajuda... Não vai. Bom, você, né, Kent? Tá me ajudando. Não insiste em me colocar no meio da parada. Você tá convidado, então, pro mês que vem conhecer a nossa nova concessionária em Governador Valadares, a Parque Veículos, quando eu digo o nosso é dele, tá, gente? A Parque Veículos, que é a GL. Sim, se Deus quiser, na Avenida Brasil, 3888, ao lado do Araújo, né, Kent? Isso, e esperando todo mundo lá. As reformas estão a pleno vapor, estão quase prontas e, se Deus quiser, já tá a ponto de inauguração. Esperando todo mundo lá. Obrigado você, sucesso mais uma vez. Obrigado você, Kent, pela visita. Sucesso, tá bom, Vaguinho? Obrigado. E de volta, mais uma vez, eu falo ao vivo do Vila Isa, eu falo da Rua Esmeralda e que Governador Valadares, atenção, Caratinga, aguarde, que a caravana do TVK tá chegando aí o mês que vem, tá bom? Aliás, daqui um mês e meio, né, porque na verdade o mês que vem nós estaremos no centro da cidade, aqui em Governador Valadares, com a maior campanha de arrecadação de, ah, enfim, de tudo pras instituições que estão precisando. Inclusive tem a Casa das Meninas que me falaram aqui, que tem aqui no bairro Vila Isa, não é isso? Então, a gente também vai fazer a campanha pra ajudar a Casa das Meninas, ela falou que inclusive veio de lá, tá bom? Então, a gente pode estar assistindo. Olha, você que tá acompanhando o programa e tá em casa, deixa eu falar, eu vou dar pra você um, aliás, eu vou dar não, quem vai dar é o .x. Mostra a loja .x aqui pra mim, olha aqui, tá fechado hoje, óbvio, né? Tá aí a loja .x, tem as imagens do .x? Então tá, vou mostrar pra vocês, olha as imagens da loja .x, celulares, inclusive eles que estão dando esse lindo aparelho celular que eu vou estar sorteando aqui, tá bom? É um Vale, um Q5, é um Q5, foi o Eduardo, Eduardo, obrigado você, tá bom? A Letícia hoje tá fazendo aniversário, qual que tá fazendo aniversário? É a outra, é ela? Você que tá fazendo aniversário, amor? É quem? É quem? Coisa linda. Olha o seguinte, eu vou estar sorteando pra vocês esse celular, atenção, olha que é o que é? Aqui, deixa eu mostrar pra você, legal, né? Aqui pra você, desculpa, câmera, eu vou mostrar o celular aqui, ó, tá, mas eu só inscrito. É o .x celulares que vai estar ofertando pra você, tá bom? Eu agradeço desde já, o .x celular, o telefone, ó, 4141-2241, código de A é 3-3, 4141-2241. Atenção, o pessoal dos motoclubes, por gentileza, vai até aqui ao restaurante, tem uma surpresinha pra vocês beberem ali, tá bom? Fica à vontade, é presente do TVK. Ah, oi, gente linda, tudo bem? Como é seu nome? Letícia. Letícia, você tem quantos aninhos? Três. Três aninhos? Oi, gente, olha que coisa mais gostosa do mundo. Letícia, então já que você falou três, nós vamos deixar o número três como final de placa pra quem vai ganhar esse celular. Três, aliás, eu preciso de uma dezena, né? Número três, sabe falar um número pra mim? Eu tenho quatro anos. Então tá bom, quatro. Atenção, final de placa, 34. Pessoal que tá acompanhando a gente ao vivo agora, final de placa, número 34. Quem vier aqui agora, na Avenida, perdão, o nome da rua, é Esmeralda, no bairro Vila Isa, vai ganhar esse aparelho celular muito legal, oferecimento aqui da .x, tá certo? Eu quero aproveitar também pra agradecer as outras lojas, né? Agora, vamos lá. Primeiro, você... Vem pra cá, vem pra cá, o seu nome eu esqueço, perdão. Cíntia. Cíntia. Tem mais dois brindes pra dar? Tem mais dois brindes. Dá a loja Sara Fashion, não é isso? Exato. Qual vai ser o critério? Agora eu vou lançar um desafio. Atenção. Pra primeira pessoa que tiver coragem de subir aqui no palco pra responder uma pergunta. Mas a pergunta só será feita depois que o corajoso chegar aqui em cima. Olha só, tá valendo 50 reais. Mas quem tem coragem de subir no palco pra responder, epa, já veio, ó, coragem é o que mais tem pra ganhar toda... A menina, ela toda veio. Pode deixar subir um, deixa eu subir um. Ela veio primeiro, então vem pra cá, vem pra cá. Hoje a criançada fica à vontade. Pode fazer a pergunta pra ela, vai lá. Como é que é o teu nome? Joyce. Ô, Joyce, a pergunta é... Qual é a loja que veste você o ano todo? Sara Fashion. Exatamente, Joyce, parabéns. Ela pensou muito, hein, Joyce? Mas caiu o brinde. O segundo critério? O segundo critério é... Alguém que tenha comprado na loja, é isso? Exatamente. Eu lembrei pra você. Ah, se eu não tô aqui pra te ajudar. A primeira pessoa que tiver comprado esta semana, e se por acaso tiver usando a peça que comprou na loja. De preferência, se tiver usando a peça, hein? De preferência, que é pra mostrar que comprou. Vocês aí, alguém de vocês fez compra hoje, essa semana, na Sara Modas? Se tiver feito, venha correndo aqui no palco que vai ganhar o brinde. Enquanto isso, enquanto isso, você me espera aqui que eu vou lá embaixo. Vocês me esperam aí, fica de castigo. Vou descer, seu diretor. Segura aqui pra mim. Pode subir pra lá que eu já vou. Deixa eu passar aqui rapidinho. Eu vou descer no meio aqui do povo agora. E vou andar. Deixa eu passar na frente da técnica. Ai, que loucura. Ai, que loucura. Olha que gostoso. Que legal. Meu amigo marroquino, tudo bem? Tá aqui a nossa unidade de transmissão vivo. Nós estamos fazendo aqui. Aham. Silveira Seguros. Daqui a pouquinho eu vou falar. Falar de quem, produção? Bom Paladar Restaurante. Vamos lá. Mostra pra mim. Eu clico em mostrar as imagens lá dentro. Daqui a pouco eu falo pra mim. Daqui a pouco eu falo. Bom Paladar Restaurante. Esse restaurante que você tá vendo aí agora na televisão. Tá vendo? Pois é. Olha, comida gostosa. Hoje tem um almoço delicioso aqui que vocês podem vir almoçar com certeza. Restaurante Bom Paladar. 3, 2, 7, 1, 5, 3, 4, 6. Nós aceitamos encomenda. Entregamos até a sua casa. 3, 2, 7, 1, 5, 3, 4, 6. Restaurante Bom Paladar. Uma delícia. Eu vou lá daqui a pouquinho comer também. Eu tô morrendo. Eu tô faminto hoje. Deixa eu entrar aqui dentro. Deixa eu entrar aqui dentro. Cadê o pessoal dessa loja aqui? Ah, cadê o pessoal dessa loja aqui? É bom, Marcelo. Tudo jóia. Vem pra cá, Marcelo. Vem pra cá, Marcelo. Nosso querido cliente tá aqui também com a casinha aqui, não é isso? É isso aí. Tamo aqui com a casinha aqui, graças a Deus. Prestigiando mais uma vez o seu evento. Olha só que linda, gente. Olha só essa bicicleta. Tá fazendo o maior sucesso aqui, né? Ah, o pessoal tá gostando bastante. Olha que linda. Essa bicicleta, ela faz até 60 quilômetros, não é isso? Isso, isso aí. E não gasta gasolina? Energia. Energia. Pura. Se não gastar energia que tá na bateria, gasta nas pernas, né? É, verdade. Ah, fica à vontade. Quanto custa hoje essa bicicleta? Ah, por 2.890. 2.890, que gracinha. Olha só. Não faz barulho e nem polui, né? Não, nem polui. Energia limpa. Isso aqui é legal. Olha só. Você veio conhecer esse modelo aqui. Olha, tem outros modelos também. Olha só. Essa é mais fantástica. Essa aqui é quem? Essa é uma Corvette 250 cilindradas com 32 cavalos de potência. Olha que linda. E essa aqui também, é não? Essa é uma 650 cilindradas. Mostra aqui pra mim, por favor. Sai uma de cá agora, olha. A preta agora. Essa é 650 cilindradas? Isso aí. 650. Olha aquela branca, meu. Olha só, cara. Olha só que fantástico. Mostra aqui essa branca. Olha só. Essa aqui é qual? Essa é uma Comet GTR 250 cilindradas. E nós estamos aí na promoção dela por 15.970 apenas. 15.970? Ah, eu vou ficar com ela. Três anos de garantia. Eu vou ficar com ela. Vou embora com ela hoje. É isso aí. Olha que linda, meu. Qualquer um fica bonito aqui, né? Até eu. Cara, olha só que fantástico. Ela é grande, né, rapaz? Ela é grande, Marcelo. Olha só daqui, meu. Olha só que fantástica. Marcelo, e essa, Marcelo? Fala pra mim. Essa é a nossa Mirage 650 cilindradas. Olha que linda a máquina. Fantástica. Gente, tem muitos outros modelos. Tem modelo também a Comet 150, não é isso? É. Nosso carro chique aqui também está com três anos de garantia. Uma moto completa, com freio a disco, rodas de liga LED, painel digital. Que legal, que legal. Vamos lá, deixa eu falar pro pessoal de casa. Quem tá acompanhando a gente aí, deixa eu passar aqui pro centro, que vai me andar bem no centro. Vem cá, Marcelo. A casinha que fica hoje no endereço... Rua Quintiniano, número 420. Próxima loja Parafusec, ali, próxima JK. A propaganda você fez pro outro, né? E o telefone, pra informações? É 3212-2181. 3212-2181. 2181. Código de diário é 33. É só ligar e falar com o Marcelo. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Olha só, deixa eu mostrar aqui também. Perdão, Zito. Ah, sim, deixa eu falar. Silveira Seguros no vídeo pra mim. Roda Silveira Seguros. Olha só que espetáculo, Silveira Seguros. Você tem tudo que você precisa de seguro pro seu carro. Há mais de 30 anos, meu amigo. Há mais de 30 anos fazendo seguro. Isso mesmo, meu. Você, quando precisar de seguros, você tem que procurar Silveira Seguros no grupo Sul América Seguros. Isso mesmo. Silveira Seguros, um abraço pro meu amigo Osvaldo. Tá? Faz de 30 anos. E tem loja pra atender também em Caratinga. Você vai ver no vídeo aí o endereço, o telefone, tudo do pessoal. É só ligar. Muito obrigado, Silveira Seguros também, por estar com a gente. Obrigado de coração, todos vocês que estão participando com a gente. E aí, Miranda? Fala, doutor Kennedy. Esse cara aqui, todo mundo já conhece. Você é famoso? Tô famoso na região. Você é famoso. Falar de famoso na região, né? Você tá que leva para a brisa pra tudo quanto é lado, né, meu? Exatamente. O cara tá aqui preparado, vai pra Teoflotone amanhã. O meu amigo Gutenberg vai tá lá instalando. É você que vai, Gutenberg? Tamo lá amanhã. A melhor do que ser chamado de cara de pau é cara de vidro, né? Com certeza. Cara dos vidros, meu. Daí, olha, você pode fazer o seguinte. A LJ Parabrisas tem a maior loja e estoque de parabrisas do leste de Minas Gerais. Exatamente. Eu quero avisar aí todo o pessoal da região, você que tem interesse de montar uma loja de vidro, nós estamos vendendo também no atacado. Varejo e atacado temos com preço especial pra todas as cidades da região. E a promoção de aniversário já começa hoje, tá? E os cinco primeiros clientes que chegar pra trocar o vidro lá vai ganhar o seu filme no carro totalmente grátis. Que legal. Agora tem que puxar bastante o saco, porque o dono tá aqui, ó. Aquilo aqui, ó. Bem aqui no conto. Né, Luciano? Tudo bem, mano? Me achou, tá escondendo em mim daqui, ué. Tô aqui escondidinho, você me achou. Luciano, em breve vem a inauguração de nova loja. O que é isso aqui, meu? É a máquina pra tirar foto, você aqui. Nossa, duas máquinas de uma vez, tá louco, ó. Aqui, inauguração de nova loja em breve, né? É, e nós vamos ter uma nova loja no centro pra poder atender melhor a região. Os clientes que, às vezes, tem dificuldade de vir no Vila Issa, que a nossa loja está aqui. Os preguiçosos de plantão. É, os preguiçosos. Os pessoal de Valadar não gostam de andar, não. A gente vai ter uma loja no centro pra poder atender os clientes de lá também. O atendimento fica 100% agora, né? Legal. A gente veio aqui conhecer a LJ Parabrisa. Se você quiser, nós instalamos o Parabrisa até aqui agora mesmo também, não é, não? Instalamos agora. Pode vir que instala o Parabrisa agora. Ah, combinado, então. Então você pode trazer. E você, Miranda, obrigado. O telefone pra informações da LJ Parabrisa. Código de área 33? 3, 2, 7, 5, 30, 11. O melhor da cidade. É isso aí. Obrigado você, meu querido. Sucesso pra vocês. Tá aí a LJ Parabrisa participando da gente. Olha só. Outro stand que eu tenho aqui. Daqui a pouco eu vou ir no palco, garotos. Me espera aí, me espera aí. Não saiam daí, viu? Daqui a pouco tem sorteio de brinde ali também. Deixa eu entrar aqui no stand da Baimoto. Se sabia que o Vila Isa também tem Baimoto, não é isso, meu? É isso aí, Kennedy. Tido engenheiro Robert Lassan, 1.330. É logo aqui atrás aqui. Deixa eu passar pro lado de cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos começar de lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa aqui é a XRE. XRE 300, injeção eletrônica, freio adiço, traseiro e dianteiro, Kennedy. Pra quanto hoje, hein? Essa moto 16 mil por 13.500. Olha que legal, aqui eu tenho o BROS. BROS ESD, partida eletro, freio adiço, dianteiro, injeção eletrônica e total flex. Ah, lasqueira, que maquinão. Aqui eu tenho o quê? 300? A CB 300 é, injeção eletrônica, freio adiço, traseiro e dianteiro. Modelo já 2012, 2012. Olha só que espetáculo. Aqui nós temos a Titan 125 ou 150? Não, Titan 150. Titan é X-Mix, freio adiço, dianteiro, injeção eletrônica, total flex e ainda roda de liga leve. 2012, 2012, de 8.400 por 8.000. Você tem que vir aqui no estante da ByMoto, que tá aqui no Vila Rio, olha. Essa é a Lidken, a motoscooter mais vendida na nossa região. 110 cilindrada. Ah, pô, adiante. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar uma dúvida aqui, aí, tudo bem? Aqui comprando, pescoçando? Tudo dando olhada no... Mineiro tem esse costume, tá dando olhada, mano. Dá uma olhada com a mão, pega e daqui a pouco leva, né? E você? Também tô olhando. Acompanhando? Acompanhando. Já decidiu qual que vai levar, não? Essa. Essa menina tem decisão, já pediu em casamento, a ver? Não. Não fala nada, deixa quieto, deixa baixo. Deixa baixo, deixa eu passar aqui. Olha aqui, a criançada tá toda brincando aqui. Tem pula-pula pra mim também? Dá pra me pular aqui? Oi, tudo bem? Olha, tá atual, hein? Dá pra me pular aqui também? Deixa eu pular aqui também, posso pular? Posso não? Eu não posso não? Poxa. Agora eu fiquei triste, eu vou embora daqui. Não me deixaram pular? Que coisa! Que menino egoísta, não quero saber de vocês não, tá? Mas você... Mas você que tá em casa aí, pode vir pra cá, aproveitar, brincar com a gente. Vem aqui, pessoal, vem aqui vocês aqui. Vocês, vocês, já tão correndo de mim. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Rapidinho, vem cá, rapidinho, vem cá, rapidinho. Vem cá, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Televisão é tempo, tudo bom? Tudo bem, quem é? Tudo bem? Tudo bom. Você quem é? Rayane. Você é o? O Eliton. O Eliton que teve no programa duas semanas atrás pra sortear um abadá, não é isso? Dois abadá. Dois abadás pro evento? Pro evento. TVK. Vai acontecer? O festival de verão vai acontecer lá na arena. Na arena quando vai ser? Dia 7 de abril. 7 de abril agora. Deixa eu ver se você colocou logo marca do TVK aí não, né? Tá na outra o abadá que tá pronto. É bom que esteja. É bom que esteja. Nós vamos sortear então dois abadás. Vamos sortear o seu e o seu. Quer dizer, ele fica pelado, não tem problema. Você tem, né? Então tá aí. Não são esses dois então, não. O pessoal de casa tava gostando da estrela. Tava gostando. Tava gostando, rapaziada. Aí, ó, os mamães de plantão, tava gostando. Mas não são esses dois não, tá? Nós vamos sortear outros dois, é isso? Isso, Kennedy. Pra você ter ideia, o evento que vai acontecer dia 7 de abril com estilo baiano, lá lá do samba, em Chicaé, vai tá muito bom. Espero contar com você lá, cara. Ó, pode esperar que eu vou pra lá. Me dá carona, hein, meu? Vai lá pro palco, não. Vai lá pro palco você também. Vai pra lá, vai pra lá. Todo mundo que vai sortear tem que ir pra lá. Daiwan Motos, a GV Motos. Um abraço, Kennedy. Beleza, cara. Como é que tá o evento aí? Graças a Deus o evento tá bombando, cara. Que isso. Muito bonito mesmo esse evento. Olha, a Daiwan, que é sempre nossa parceiraça, tá com essa moto que tá fazendo... Essa é a febre. É a febre do momento. Essa é a 49 cilindradas, a Joy, de Itália. A Joy Plus, né? A mais vendida da categoria. A moto tá bombando mesmo em Valadares, viu? Que espetáculo. Tela amarelinha, tela vermelhinha, tela pretinha, tela... Ah, não, ali é outra. Ela tá pra conta 3 mil e... Olha, Kennedy, olha. Sei que o programa tá bombando, mas eu queria deixar, assim, uma dúvida ou interrogação. As 5 pessoas que vierem aqui, ó, vão ganhar IPVA e seguro da moto, tá? O preço deixa com a gente aqui. Olha aí, as 5 primeiras que foram vendidas, então vai levar IPVA e seguro pago. Seguro pago. Tá na mão, tá na mão. Vem cá, vamos conhecer os outros ponteiros, vamos. Aqui eu tenho a Summer, é isso? Essa é a Summer, né? Uma moto também arrojada, 110 cilindradas e com freio a disco. Completo. Todas as nossas motos hoje são completas de fábrica. Pra quanto? Essa moto tá 4,900. Ali do lado tem uma máquina ali, tá? Olha só que dragostar. Essa é dos nossos amigos que estão por aí. Essa eu não vou vender, não. Pode deixar que essa a gente não vende, não. Então, quem quiser vir no estande, ô, rapaz, você tá por aqui, meu? Tudo bom? Tudo bom, Ket, bom dia. Você tem já andado sumido? Tô não, tô por aí, irmão. Você tem vergonha de ficar na frente da televisão? Pode ficar pra cá, tudo bem? Posso, já é. Você é A? Witt Mare. Oi? Witt Mare. Tá com vergonha até de falar. Witt Mare. Sucesso pra você. Obrigado, Ket. Obrigado pela parceria. Amém, gente. Obrigado, tamo junto. Daí a Die One, você tem que conhecer esses modelos lá na loja. Agora vamos lá brincar. Deixa eu ir no restaurante que o pessoal pediu pra mostrar ali. Pessoal do Faizão, eu preciso ir lá em cima do palco agora pra falar. Deixa eu entrar aqui. Dá licença, dá licença. Aí, gente, tudo bom? Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui. Eu estou entrando nesse exato momento ao vivo dentro de um restaurante. Vocês acreditam nisso? Olha, comida fresquinha. Aqui, alguém pega o microfone aqui, eu vou almoçar. Você tá brincando comigo, né? Olha só que comida gostosa, rapaz. Você que tá em casa aí, meu Deus. Tá com uma fonte, né? Dá uma folga pra comado que tá em casa, meu. Dá uma folga pra comado que tá em casa. Vem aqui pro restaurante. Vem pra cá, vem comer aqui. Você sabe que deu vontade de acabar o programa. Meu, você vai comer isso tudo aí? Vai, você aguenta, cara? Você aguenta isso tudo aí? Tudo bem? Bom, deixa eu passar aqui, então. Deixa eu passar. Já mostrei o restaurante. Marconi, tudo bem, Marconi? Obrigado, obrigado. Obrigado você por estar com a gente, tá bom? Sucesso pro seu restaurante. É um espetáculo. Deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui e voltar lá pro palco agora. Agora eu vou pro palco. Agora eu vou pro palco. Gente, que legal. Que carinho. Que recepção de vocês aqui do bairro Vila Isa. Tô adorando estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom mesmo. Ótimo. Sucesso. Muito gostoso. Sentiram minha falta aqui? Sentiram? Mentirosas. Mentirosas. Apareceu um carro com placa final 34 pra ganhar o telefone celular ou não apareceu? Você trabalha na equipe, não pode não. Essa menina aqui desde ontem que ela tá me pedindo um brinde. Meu Deus do céu, é sua mãe, né? Não é sua mãe, Letícia? Como é que é o nome da sua mãe? Golete. Golete. Vem cá. Deixa eu mostrar aqui. Dá um close nela aqui. Olha pra lá. Fala o nome da sua mãe. Golete. Gente, é muito linda, meu Deus. Essa vai ser a nova musa do TVK. Olha, deixa eu falar pra vocês então. Ninguém não vem com placa final 34? Então a gente vai fazer uma brincadeira aqui, olha. Quem foi que nasceu no mês de janeiro? Entre dia 15 até o dia 30. Vem aqui no palco. Você não vale. Você não vale. Você nasceu que dia? Quase somos. Eu só vi os 18, tá? Fiz 18 anos semana passada. É o mês passado. Então vamos lá. Você que tá assistindo aí. Quem nasceu no mês de janeiro aí? Do dia 15 até o dia 30. Tem alguém? Ninguém quer ganhar um celular, não. Você? Mas aqui você tem documento pra provar? Então não vale. O outro tá pensando que é só chegar assim? Você nasce. Tem documento pra provar? Mas você é da equipe. Mas você é da equipe. Você não pode também. Ah, salve pra lá. Você? Você é um mentiroso. Deslacionada. Então vamos mudar de mês. Fala um dia do mês aí pra mim. Dia 10. Dia 10. Fala um mês pra mim. Julho. 10 de julho. Oi. Ele nasceu? Então vem cá, ué. Mas é verdade mesmo? Tem documento que prova? Se tiver, vai ganhar o celular. Atenção, pessoal, que tem carteira D aí. Quatro camisas e quatro bonés. Pode apresentar aqui quem tem carteira D, que vai ganhar uma camisa e um boné do Sinotruque. Atenção, quem tem carteira D. Pode chegar aqui. Deixa eu ver o documento. Eu tô desconfiado ultimamente. Cadê a data aqui, velho? Cadê? Aonde aqui? 24 do 1. Realmente, o cara ganhou. Como é que é seu nome? Tiago Soares. Valeu, Tiago. Vai levar o celular. Cadê o celular, hein? Ah, tá com ele lá. Pode vir cá. Passa o celular e o seu então. Obrigado. Valeu. Ali, ó. Quem te deu foi aquela loja ali, ó. Tá? Você vai pegar um valizinho que tá atrás da caixa, porque o celular não coloquei aí, não. Deixa eu ver. Você tem o quê? Nome? Juvelucio Alves. Juvelucio Alves de Oliveira Maia. A carteira é A.T. A.T. Então tá certo. Toma aqui. Você vai levar a camisa e tem que vestir agora, viu? Pode tirar e vestir agora. Vem cá você também. Deixa eu ver. Moisés. Ô, Moisés. Ó, rapaz. Bom, tá aí certíssimo. Levou também camisa e boné. Eu sinto o truque. Legal. Parabéns. Obrigado. Tem mais alguém? Pode vir cá, meu tio. Aqui a minha carteira, a minha carteira é Jota. De carroceiro. Filoto carroça. Ó, rapaz. Você tirou esse caminhão, meu? Sim. Já encarou aquele ali? Não, ainda não. Tem coragem? Tenho. Tem mesmo? Pessoal do Sinotruque, dizer que tem coragem de encarar esse caminhão aí. Então segura. Vai levar a camisa também. Mas tem que vestir agora, viu, meu? Tem mais uma. Agora é o seguinte. Acabou, acabou, acabou. Então é o seguinte. Tem mais uma camisa e mais um boné ainda pra sotear. E eu quero saber o seguinte. Quem tem coragem de vir aqui no palco, ao vivo, e fazer aquilo que eu faço. Ó, me deram o microfone de mão, né? Segura aqui pra mim. Segura aqui. Aí. Fazer assim, olha. TVcar. Negócio pra gente é coisa séria. Quem fizer ganha. Ganhar a próxima camisa. Pode vir cá no palco. Quem vem? Ninguém vem, não? Você não pode. Você trabalha na produção, menino. A bicicleta também eu vou sotear. Então vamos lá. Qual foi o critério pro último soteio? Vem cá no gafete, por favor. Tivesse comprado, né? Tivesse comprado. Essa semana, na loja Sara Fashion. E quem comprou? E chegou aqui o... Vem cá. Lucas. Começou o nome? Lucas? Lucas. Você comprou o que, Lucas? Esse tênis. Você comprou mesmo? Uhum. Você não tá ligando o nome não, né? E aí, vai ganhar o quê? O vale de 50 reais? Vai ganhar o vale e compras de 50 reais. Sortudo, meu. Olha só, vai ganhar mais um vale e compras de 50 reais. Legal. Legal. Valeu, parabéns, cara. Depois você me dá 25, viu? É meio a meio, né? É meio a meio, viu? Tá aí, eu quero agradecer, então, portanto. Deixa eu falar do pessoal que tá participando com a gente, o pessoal do bairro que tá ajudando. A nossa equipe, a produção do TVK estar aqui hoje. Primeiro, eu quero agradecer a Drogaria Mais, meu amigo Gessé. Muito obrigado. Tá aí, você vê o Gessé, inclusive, que tá na porta. Meu, muito obrigado a você, Gessé. A Drogaria Mais, por estar com a gente, é o 3271-7714. Você tá vendo aí as imagens da Drogaria Mais. O outro que nós temos que agradecer, produção, pode soltar em sequência pra mim, que eu vou agradecendo. O 7717, o telefone, perdão. 3271-7717, isso mesmo. Vamos lá. A outra loja que eu quero agradecer, solta pra mim no vídeo. É Bom Pastor, é isso? É Bom Paladar. O restaurante Bom Paladar. Delícia de comida. Vocês viram, eu entrei lá dentro agora. Obrigado, restaurante Bom Paladar. 3271-5346. É só ligar e encomendar. A Mamitex chega na sua casa na hora quentinha. Legal, tá bom? Obrigado você. Quero agradecer também a Ponto X Celular. Coloca no vídeo pra mim, Ponto X Celular. Todo tipo de celular, desbloqueio. Tudo que você precisar é com a Ponto X Celular. 4141-2241 é o telefone. Meu, muito obrigado a vocês também por estarem nessa parceria com a gente. A outra loja é a Sara Fashion. Tem Sara Fashion no vídeo pra gente? Olha aí, Ponto X Celular mostrou. Agora a Sara Fashion. Sara Fashion tem roupa pra mim também? Tem? Fala, amigo. Tem? Ah, que legal. Então eu vou lá olhar a roupa. Tô precisando. Tô fora de moda. Já viu, né? Terno, gravata, essa coisa toda mata. Tá chique, chiqueiro. Então tá aí a Sara Fashion. 32257262. Fez o maior show aqui pra vocês. Com essas lindas moças que desfilaram. E Silveira Seguros. Eu tenho que falar da Silveira Seguros. Meu amigo Oswaldo. Uma figura e tanto. Olha só. Shopping do seguro. Há 30 anos. Mais de 30 anos vendendo seguro pra você. Olha aí, ó. Há mais de 30 anos no mercado da rua Ranufo Álvores. Aqui, ó. Número 556 no bairro Vila Issa, em Valadares. O telefone. Você vê embaixo do vídeo. 3322-3859. É lá em Caratinga. Tá certo? E aqui em Valadares. Vocês viram aí. Que é o 88020351. Pode ligar e obter informações. E quem mais? Agora eu tenho que agradecer. Quem mais, seu produto? Quem mais, diretor? O pessoal do Pula Pula ali, dos brinquedos. A Mega Eventos. Mostra pra mim a Mega Eventos aí, por favor. Olha aí. Você vai ver agora as imagens ao vivo da Mega Eventos no vídeo. Olha a criançada como tá se divertindo. Tem pipoca. Tem algodão doce. Tudo de graça pra você. E você que quer contratar o serviço da Mega Eventos, preste atenção. Eu vou dar um número pra você agora, tá? Você pode ligar pro código de área 33 e o número é 8855. Anota aí pra mim. 3513. 8855. 3513. Você pode ligar agora. Tá bom? Fique à vontade. Pode ligar e contratar o serviço do pessoal. Eu vou pro intervalo comercial, mas eu volto daqui a pouquinho pra soltear mais brinquedos pra vocês. E dois abadazes. É isso? Dois abadazes. O dela e o dele. Vamos ficar os dois abadazes aqui hoje. Quem quer ver esses dois aqui? Você ninguém vai querer ver. Mas ela com certeza, né? Então vamos lá. Eu vou pro intervalo comercial e eu volto já já. Lembre-se, fique sempre com a gente aqui na sua TV Leste, de recorde, televisão. Porque TVK, negócio pra gente, é coisa muito séria. Volta em instantes. Programa TVK Interativo. Oferecimento. Ciclone Bicicletas. Seu lugar é aqui. E Drogaria Mais. Prazer em cuidar de você e do seu bolso. Balanceamento e suspensão em geral. Especializada em reforma de amortecedores para veículos nacionais ou importados. Com tecnologia de ponta. Preparação para rebaixamento de suspensão de veículos. Seu automóvel rebaixado com o mesmo conforto de antes. Serviço com garantia. Buscamos e entregamos seu automóvel a domicílio. Estabilite Car. Rua Israel Pinheiro 4552, bairro de Lourdes Valadares. Telefone 382-1859. GV Autopeças. Tudo que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui pelo menor preço da região. Para-choque, faróis, amortecedores, kit de embreagem e toda a linha de suspensão, freios e injeção. Utilize nosso serviço de teleentregas. GV Autopeças. Rua 13 de maio, número 119, bairro São Paulo, em Valadares. Telefone 3277-8600. GV Autopeças. Autoescola Fama. Os melhores instrutores. Aula teórica em sala climatizada. Aqui você se habilita nas categorias A, B, D e E. Aula prática com veículos próprios. Pagamento facilitado em até quatro vezes. Autoescola Fama. Ensinando o caminho certo. Em Valadares, três endereços. Também em Conselheiro Pena e Resplendor. Autoescola Fama. LJ Parabrisa. Ampla loja. Equipe altamente qualificada. Assistência a empresas frotistas e cargas. Credenciada com todas as seguradoras. Aceitamos todos os cartões em até três vezes. LJ Parabrisa Alto Vidros. Avenida Rio Bahia 947, Vila Isa, Valadares. Gráfica Arco-Íris. Todo tipo de impresso que você ou sua empresa precisa. Blocos em geral. Cartões. Cartazes. Panfletos. Diversos imãs. Folders. Calendários. Mala direta e muito mais. Todo tipo de impresso com a mais avançada tecnologia do mercado. Buscamos e entregamos seu material em qualquer lugar da cidade. Gráfica Arco-Íris. Rua Venceslau Brás 1419, Santa Rita, Valadares. Tela impresso. 3277-2483. Óticas Voo Livre. Todas as marcas e modelos de grau ou solar, adulto e infantil, com lindas armações que encaixam no seu perfil. Marcamos seu exame de vista na hora com até 50% de desconto. Parcelamos seus óculos em seis vezes no crediário ou cartão Visa e Mastercard. A vista 15% de desconto. Óticas Voo Livre. O prazer em atender bem. Rua Israel Pinheiro 2566, Centro Valadares. Telefone 3271-4278. KM Peças Usadas. Tudo para seu carro. Peças novas e usadas de todas as marcas. Lanternas, faróis, para-choques, lataria em geral, rodas, borrachas para acabamento, motores e muito mais. KM Peças Usadas, serviço de tele-entrega e despacho para toda a região. Melhores preços e atendimento personalizado. Aceitamos todos os cartões de crédito. KM Peças Usadas. Teleconcertos 3421-7070. Sob direção Mauro e Gregório. Na SS Auto Peças você encontra todos os tipos de peças para o seu carro. Nacional ou importado de todos os modelos. Na SS Auto Peças é você quem decide a forma de pagar. A vista com até 28% de desconto ou a prazo com várias formas de pagamento. A SS Auto Peças trabalha com vários cartões e entrega rápida em toda a cidade. SS Auto Peças. Há mais de 20 anos. Garantia de qualidade e bom atendimento. Rua Israel Pinheiro 4663, bairro de Lourdes. Quer transporte barato e eficiente? ISMO Reboques Automotivos. Transportar mercadorias e cargas é um passo muito importante nos negócios. Na ISMO você encontra Reboques para carros e motos. Fabricamos e alugamos qualquer que seja sua necessidade em Reboques. Carretinha para um ou dois animais. Carretinha para transporte de motos. Barco ou jet ski. E o modelo fazendinha. Tudo sob encomenda. Os menores preços em Reboques Automotivos é com a ISMO. Avenida JK 6053 Santa Rita Governador Valadares. Telefones 321-1972-8807-9436. Faisat apresenta a mais nova tecnologia de rastreamento de veículos via satélite. Rastreamos seu automóvel, motocicleta ou caminhão em qualquer parte do mundo. Tecnologia de ponta com sistema inteligente 24 horas. E você mesmo pode rastreá-lo de casa com informações preciosas como velocidade, distância e consumo do veículo. Garantindo assim mais economia ao seu bolso. Faisat, rastreamento e monitoramento. Solicite a visita de um de nossos representantes. Telefone 313822-2719. Programa TV Car Interativo. Oferecimento. Ciclone Bicicletas. Seu lugar é aqui. E Drogaria Mais. Prazer em cuidar de você e do seu bolso. O pessoal pediu para anunciar um lote em Nova Viçosa, Bahia. Vendendo 12 por 36. Base pronta com 4 camadas e 2 banheiros. Banheiro é imprescindível colocar aqui, né, meu? Então, 8809-4581. Se você quer comprar um lote em Nova Viçosa, diga pro cara aí. 8809-4581. Entrar em contato com o Juarez. Aí, Juarez, valeu. Depois você manda pra mim o almoço. Brincadeira. 8809-4581. Tá aí. Vem cá, meu. Fala aqui comigo. Como é que é o negócio? Como é que é a história aí? Olha, nós já estivemos lá no Abrigo Esperança, gente. Como fomos prometidos. Fomos lá. E nós vamos fazer essa arrecadação. Daqui a 30 dias, a gente vai estar lá na avenida, junto com a Médica do TVK. Rota 51 e demais motoclubes de Valadares empenhados no sentido de arrecadar material de limpeza. Isso é detergente, sabão em pó, amaciante, sabonete, papel higiênico. Ali pro Abrigo Esperança. Quando o cara vai lá doar e leva um molho de jornal, não quero isso não, papel higiênico, hein? A jornal, nem lá na roça, eu não... Eu vou levar pro foio dessa peixe, então. Aqui, gente, mas realmente, o pessoal lá precisa, porque é gente fazendo gente, entendeu? Com o tratamento do câncer, que é uma coisa delicada, e a gente precisa. Então, nós... Já teve reclamação ali também. A Casa das Meninas tá precisando. A menina lá, vem cá, vem cá, fala lá, vem. A Casa das Meninas também precisa, vamos fazer a campanha pra lá. Não, na verdade, o moral da história é o seguinte, a campanha começa a partir de agora. Você que tá acompanhando, você vai poder, ao longo do programa TV Car, todos os dias, a 1h50 e aos domingos, a gente vai tá divulgando pra vocês os locais de entrega de material, pode ser assim? Olha, é isso aí, Kennedy. Você vai ficar responsabilizado de cá fazer a notícia da arrecadação. E no dia que você for fazer a arrecadação, o programa lá na avenida, daqui a 30 dias, aí todo mundo vai levar lá. A gente vai estar com a caminhonete lá, esperando o material. A caminhonete é pouco, lá vamos esperar com um caminhão, meu. Um caminhão? Opa, um caminhão. Então é o seguinte, é esse caminhão aí, dá, não dá? É, tá, nós pegamos emprestado também. Isso aí, é peixada, peixada, tudo peixada. É o seguinte, a nossa finalidade, gente, é arrecadar esse material. Se for um material com muita quantidade, a gente já estende pra casa da menina, tem mais associações. Aqui, ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ela é lá da Casa das Meninas, parece que ela morava lá também. Tudo bem com você? Tudo bem. O nome é? Débora. Você também morava lá? Morava, morei desde os 19 anos, hoje eu sou casada e trabalho lá. Muito bem, lá tá precisando também. Muito. Aí vai, Vila Isa, vamos todo mundo ajudar aí. Obrigado você e o Clube de Motociclistas. Ok, gente, nós te agradecemos e é filantropia em primeiro lugar. Então é o seguinte, já tá marcado, no dia da gravação do programa TV Car, lá na Avenida Minas Gerais, você que tá aí agora, sentado no sofá, pelo amor de Deus, leva lá, rapaz, material de limpeza, detergente, desinfetante, amaciante, papel higiênico, ok? Tá me esperando. Muito obrigado. Obrigado você, meu querido. Agora vem cá, deixa eu falar aqui o rapaz que ganhou, vem cá, cada menino que ganhou, leva aqui a camisa rapidinho, aqui ó, ele trouxe aqui o documento que provou que ele realmente nasceu em janeiro, não é isso, meu? Qual é o seu nome? Saliston. Oi? Saliston. Saliston. Tá aqui o documento dele, provou, beleza, levou, é seu. Vocês vão soltear a camisa daqui a pouco. Oi, Núbia, tudo bem? Tudo bem, joia. Tem tempo que não te vejo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, você vai mandar abraço pra quem mesmo? Sargento Marcelo Dias, com a esposa, um abração, ele tá acompanhando a gente. Quando eu falo aqui nesse programa, quando ela falta, é por falta disso? Entendeu? Vocês não acreditam. Desde 10 horas, um abraço, valeu. Obrigado, Núbia. Vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu falar com vocês, vem cá, vem cá, você é a... Silvia. Silvia, vem cá, Silvia, Silvia, moça bonita, Silvia, você é o... Wellington. Rapaz feio, rapaz feio, Wellington, mas aqui a conversa é o seguinte, a conversa é o seguinte, deixa a bicicleta pro domingo que vem, tá bom? Nós vamos soteá-la domingo que vem no programa, quem não tem o critério pra soteá-la hoje, nós mostramos aqui domingo que vem, a gente soteia. Eu quero que vocês façam o seguinte, prestem atenção, essa menina aqui veio criar uma instrução pra vocês, sobre o evento que vai acontecer no Fazão Resort Aquapark. Agora, lembrar, esse rapaz aqui é o que aluga, como é que é, você vem de passagem, o pessoal vai pro Fazão através dos ônibus, é isso? Isso, a gente organiza as excursões para o Fazão Resort. Solta a imagem do Fazão pra mim, por favor, produção, você tem aí? Temos, temos sim, pode dar uma analisada no BT. Então vamos lá, agora você fala aí pra mim. Olha só, você que tá em casa assistindo a gente ao vivo aqui no programa TV Car do Kennedy, você não pode perder a sensacional Semana Santa no Fazão Resort. Dia 6, 7 e 8, nós estaremos lá ao vivo todos os dias. Prepare a sua excursão, ligue exclusivamente para os telefones 383-2938 e 9905-9308. E aí, lasqueira, esse é o locutor de rádio, patrulha. Atenção, viaturas da Santa e Santa, não ocorrendo nada. Vem cá, agora é você, você tem que falar também, né? Você vai sortear, são quantas? 15 entradas, mas não é para a Semana Santa não, né? Fala no microfone aqui, pode... Ela tá falando no microfone, agora só falta saber, aí você tá ligado, agora sim, agora tá ligado. Como é que é? 15 entradas. 15 entradas, seu nome é? Silvia. Silvia, ô Silvia. Então tá, o Fazão então vai estar acontecendo, é dia 8, não é isso? É, dia 5, dia 5 na quinta-feira vai ter o show do Chocolate Sensual. Aham. No sábado também, a partir das 8 horas da manhã. E no domingo, Boleiros do Samba. Boleiros do Samba. Essa é a programação para a Semana Santa. E vai ter também lá, parece um campeonato de pesquiparga, é isso? Não tá marcada ainda. Não tá marcada ainda. É, mas assim... Então nós ateremos essas atrações musicais lá no Fazão. Isso, a partir de quinta-feira. Vocês estão vendo as imagens do Fazão aí, gente? Esse clube maravilhoso, vocês podem vir independente da Semana Santa, né? Podem chegar lá, podem entrar. Nós vamos estar sorteando aqui, olha, 15 ingressos. Como é que é? Deixa eu ver, tem alguém aí que tá assistindo aí agora, que quer ganhar um ingresso com acompanhante pro Fazão? Alguém quer ganhar aí? Então vem cá vocês dois, o casal aqui, vem cá. O casal aqui já tá de cara, porque já merece, né? É o casal. Você tá com a sua esposa? Não tá, né? Mas vem cá também, te dou também, pronto? Dá pra ir também, pode ser? Pode. Aí, vamos lá, vamos distribuir então. Claro. Essa aqui, depois vamos falar assim, é marmelada, deixa ela entrar, sobe cá em cima, sobe, sobe, tem que subir cá em cima, não tem jeito de subir cá embaixo, né? Onde já tem entrevista, seu nome é? Micheline. Micheline, você é o? Maurício. Aí, ganharam, casal bonito, vamos lá. Vamos se divertir lá no Fazão, boa viagem e divirtam-se, tá bom? Obrigado a vocês. Aqui também ganhou, vocês conhecem aqui o pessoal do... A Stability Car, oi, desculpa, a Stability Car, você vai levar, vai? Oh, sim, lógico, levar minha esposa, né? Que a impedeça por uma idade, jamais, pra eu conhecer, né? Isso aí, é isso aí, garoto. Eu vendo a Dragostar Vermelha, 650 ano 2008, 5 mil quilômetros rodados, 5 mil quilômetros, Gilmar, 9975, 3 mil, 9975, 3 mil, a Dragostar Vermelha, 650 ano 2008, ó. Então vem cá, é... Vamos dar mais, pra quem mais, pra quem mais que eu vou dar, pra quem mais que eu vou dar? Você fica quieto, é? É, tá todo mundo quer ir agora? Vem... Vem cá vocês dois, vem cá vocês dois. Quem mais quer, quem mais quer ir? Quem mais... Então vem todo mundo aqui pra frente que eu quero ver, quem vem aqui na frente. Vem cá, vem todo mundo aqui pra frente, quem quer, vem cá pra frente. Mas você ainda sabe aqui sim, vai, é. Agora aqui na frente, só falo com você se ficar aqui na frente. Brincadeira, olha só, olha só, vem todo mundo, tô lá. E agora, o que que a gente arruma? O que que a gente arruma? Você quer, né? Também quero. Oi? Brinquei? Cheguei primeiro aqui. Chegou, pelo menos na frente você tá. Tem que ir. Aqui, me dá lá, me dá, me dá, deixa eu dar um pra ela. Tem que ser dois, né? Porque tem casal, né? Caramba, e agora não tem pra todo mundo aqui, ó. Toma dois pra você. Aqui também. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Toma aqui, toma aqui, vai lá. É dois, né? É dois, né? Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Toma um pra você. Toma um pra você. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Lá atrás, me dá aqui. Lá atrás, lá atrás. Todo mundo quer ir pro fazão. Todo mundo quer ir pro fazão. Lá atrás. Todo mundo quer ir pro fazão. Todo mundo quer ir. Sobraram quantos? Mais dois? Sobrou dois, agora é pra mim, ué. Como é que eu ia deixar pra quem? Eu ia falar pra eu deixar pro final, mas só. É, já tamo no final. Vambora daqui vocês, vai. Acabou. Ah, que coisa. Isso aqui são meus. Toma. Toma, acabou. Acabou, 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 acabou. Acabou. Obrigado vocês do fazão. Obrigada você. Sucesso pra vocês. Obrigado você, Kennedy. Precisando, é só ligar pra gente. 383 29 38. É isso aí. 9905 93 08. É esse rapaz aí, ele manda, ele manda mesmo. Gente, olha, deixa eu falar pra vocês, ó. O Sinotruque ainda está aqui, o caminhão. Quem quiser conhecer, o evento irá até 1, 2 horas da tarde, tá bom? Tô esperando vocês que estão em casa, virem pra cá. Vem cá. Como é que nós vamos fazer pra sotear aí essas camisas aí? Vai ser que dia mesmo? Vem cá, vem cá, vem cá. Vai ser que dia mesmo? É simples. A pessoa que vem aqui, uma menina, atleticano e um menino cruzeirense, e faz o logo ao marco do TVK, ganha os dois abadá. Olha aí quem quer o abadá pra ir na festa. Tem que ser um cruzeirense e um atleticano. Menino e uma menina. Vem correndo, vem correndo. Maior de 18. Tu é velho, Marmonge. Fica aí, não vem não, você já ganhou. Um cruzeirense já veio. Mas tem que ser maior de 18. Não pode, maior de 18. Eu quero uma moça, eu quero uma moça aí pra ganhar um abadá desse aqui, olha. Pra grande festa que vai ter lá na Arena. Na Arena Diversão Clube, dia 7 de abril, a partir de 22 horas. Com estilo baiano, lá lá do samba e chicaê. Aí eu também. Com certeza. Quem quer o abadá? Cadê a moça? Cadê a moça? Você também quer tudo, né, meu? Olha o louco, mano. Mas é só um. Você é atleticana? Então um não vai ganhar. Se é cruzeirense. Sobe aí, sobe aí. Você é cruzeirense? Mas vou te contar. Morre cruzeirense, mas não ganha o brinde, né? Que coisa. Tem uma atleticana, ei! Agora todo mundo atleticano, bando de mentiroso. Tem que ter acima de 18 anos. Tem alguma atleticana, ei! Você não pode, menino. Você dá a produção. Que coisa, menino termoso. Alguém atleticano aí? Vem cá, então. Então vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ela vai ganhar, então. Abadá, pronto. Vem cá, cadê o Cruzeirense? Vem cá. Canta o hino do Cruzeiro, vai. Existe um grande clube na cidade que mora... Já acabou, já acabou. Não gosto desse, não. Vem cá você, vem cá. Vem cá você, vem cá você. Três minutinhos pra sair do ar. Canta o hino do Galo. Canta o hino do Galo. Nosso Rético Mineiro Honramos o nosso time nas vitórias Caralho Caralho É, que é o balacho do caramba. Fica aqui que você ganhou também. Passa... Oi, perdão. Fica aqui. Fica você também, você. Vem cá, meu querido. Vamos despedir todo mundo. Vamos despedir. Vem cá, Nubinha. Vamos despedir desse bairro querido, que é o Vila Isa. Com muito carinho, com muito amor, muito respeito que eu tenho por vocês. Obrigado, bairro Vila Isa. Obrigado, pessoal, dos bairros vizinhos também. E tá valendo, portanto, mais uma vez essa campanha que a gente vai estar arrecadando donativos pras instituições, principalmente aqui do bairro Vila Isa. E eu queria uma salva de palmas, primeiro, primeiro, pra toda a minha equipe e a minha produção. Alguém pode aplaudir aí, por gentileza? Ao meu diretor, Xande, que tá ali dentro daquela casinha que ninguém pode ver, cheio de televisão. Aos meus cinegrafistas, o Edinho, que tá aqui com câmera. O Michael, que tá na grua lá. E o Simon, meu querido Sassá Chapinha, que tá na câmera 3, tá por aqui. Cadê ele falando isso aí? Quero agradecer a todas as empresas que participaram. Kaczynski, Paimoto, Daiwan, a LJ Parabrisas, as empresas aqui. Sara Fashion, Ponto X Celular, Drogaria Mais, Bom Paladar Restaurante, ao pessoal aqui da... do Mega Eventos, né? Isso, muito obrigado. Muito obrigado a vocês e muito obrigado principalmente ao meu Deus maravilhoso que tem abençoado muito minha vida e feito sucesso com o programa TVK hoje, sendo líder absoluto de audiência na nossa região. Obrigado vocês, obrigado pelo carinho. Fique agora com o show do Pica-Pau. Daqui a pouquinho tem Ana Hickman com Tudo É Possível e logo mais as notícias do Brasil e do mundo com Paulo Henrique Amorim e você vai ficar aqui com a gente na Record. Agora, mais uma justificativa pra vocês. Essa bicicleta será sorteada domingo que vem no programa TVK, tá bom? É, você tá querendo ir embora nela, né? É. Cara de pau. Queria. Você queria. Ser montado nela fica muito feio. Fica muito feio. É, aê, galera! Gente, obrigado vocês. Levanta a mão aí pra mim. Obrigado vocês que participaram. Obrigado Vila Isa. Obrigado Bairro IP. Obrigado todos os bairros que participaram, os patrocinadores. Beijo no coração. Ótimo domingo. E eu volto amanhã, a 1h50, logo depois do Balanço Geral. Tchau, pessoal. Obrigado. Programa TVK Interativo. Oferecimento. Ciclone Bicicletas. Seu lugar é aqui. E Drogaria Mais. Prazer em cuidar de você e do seu bolso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.